De forma remota, os deputados, meu amigo Tadeu Martins Leite, colega e amigo também Alencar da Silveira, e a nossa querida amiga Celise Laviola. E também estão aqui conosco presentes o deputado Bernardo Mucida, que compõe esta comissão como membro efetivo e como vice-presidente o deputado Dalmo Ribeiro. Aproveito para convidar para estar presente conosco, compondo a mesa, o secretário adjunto de Estado, de Cultura e Turismo, Bernardo Brandão, no qual já felicito, e diretor da ABRAP, Associação Brasileira de Produtores de Eventos, Leonardo Zille. Antes de dar sequência à nossa audiência, eu gostaria de pedir um minuto, juntamente do nosso deputado Dalmo, onde vou também passar a palavra para a sua homenagem, mas gostaria de pedir aqui também um minuto de silêncio e homenagem em memória do falecimento do nosso amigo Zé Newton. O Zé Milton foi prefeito de Conselho Lafayette, foi deputado estadual, deputado federal, deixa uma família linda, de filhos tão bem criados, que uma esposa que também se dedica à vida pública, médica e sempre defensora da nossa região de Lafayette. amigo de todos nós, lembro bem que ele presidiu a Associação Mineira dos Municípios, e eu, que trabalhei naquela entidade, pude conviver um pouquinho ali com a sua trajetória e pude perceber nele essa grande referência que foi para todos nós, não só da cidade de Lafayette, mas para toda Minas Gerais. Por isso, peço, nesse momento, um minuto de silêncio em memória deste grande amigo Zé Newton. Obrigado. 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 A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os impactos econômicos decorrentes da pandemia da Covid-19 nos setores artísticos, culturais e de eventos. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Registra-se também a presença dos seguintes convidados, de forma remota, além daqueles que já estão compondo a mesa e que já foram citados. Douglas Augusto Oliveira Cabido, subsecretário de Desenvolvimento Regional da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, representando Guilherme Augusto Duarte de Faria, secretário adjunto da Secretaria de Estado Adjunta de Desenvolvimento Econômico. Leonardo está aqui conosco, Augusto Ziller, diretor da Abrapi. Tiago de Brito, presidente da Agência Brasileira de Promotores de Eventos de Minas Gerais. Carla Delfim, vice-presidente do CIDPROM Minas Gerais. Michel Brussi, presidente da Associação Brasileira de Empresas de Formatura. Rodrigo Marques, presidente da AMAI, Associação Mineira de Eventos e Entretenimento. Ederson Clayton do Santos Horta, vice-presidente da AMEI, produtor de eventos. José Welton Esteves, diretor José Welton, João Welton Esteves, diretor João Welton Promoções. Érica Campos Drummond, vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Minas Gerais. Presidente do Conselho da BIM Minas Gerais. Diretor da Administrativa do Ouro Minas Palace Hotel. E membro da Academia Brasileira de Eventos de Turismo. Importante também dizer que, além do registro das presenças, nós também abriremos para a palavra e para as considerações de todos aqueles que estão presentes também, de forma remota, para contribuir com essa audiência pública, que acredito seja de tamanha importância para o desenvolvimento da nossa Minas Gerais, sobretudo nesse setor que tem, na minha visão, deputado Dalmo, deputado Bernardo, sido o setor mais afetado em todo o Brasil, talvez em todo o mundo, mas em especial em nossa Minas Gerais. E acho que essa audiência vem em boa hora para que a gente possa, através dela, aprovar requerimentos e avançar nessa temática para a gente buscar juntos soluções para este segmento que é tão fundamental para a nossa Minas Gerais. Eu tenho alguns dados aqui, eu vou sintetizar de forma muito breve, até para que a gente possa dar maior tempo àqueles que realmente precisam de ter voz nesta audiência, que são aqueles afetados desse segmento, aqueles que têm a condição de nos trazer melhores dados, maiores e possíveis soluções para esta temática. Mas o setor de eventos, como havia dito, foi um dos que mais sofreu impacto com esta pandemia. O Minas Consciente, ela permite, em Minas Gerais, eventos de até 600 pessoas em municípios que estão na onda verde e de até 30 pessoas em municípios que estão na onda vermelha. Eu acho que esse é um ponto de gargalo, porque isso limita de tal forma onde a gente não consegue promover eventos em escala. E aqui nós não estamos promovendo nessa comissão ou nesta audiência a aglomeração, não. Muito pelo contrário. Mas nós temos que debater alternativas que também não prejudiquem ainda mais esse setor que já tem sido tão prejudicado. Olha, 12% dos empregos gerados em Minas Gerais são decorrentes do turismo. Eu falo com muita tranquilidade, eu sou de uma região que vive não só da mineração, mas também do turismo. Mariana é uma cidade que vive do turismo, Ouro Preto, a nossa região ali das cidades históricas, né, Bernardo, vive do turismo. E eu acho que hoje o turismo está em todas as cidades mineiras. Nós temos tanta riqueza nessa nossa Minas Gerais, né, Dalmo, que o turismo hoje está entranhado em todas as nossas cidades de Minas Gerais. O setor de turismo já teve um prejuízo de 312 bilhões de reais desde o início da pandemia. Essas informações foram ofertadas a nós através da Maria Luísa Oliveira, presidente interina da FEComércio Minas Gerais. Então, eu acho que mostra com isso a pujança desse setor e o quanto esse setor tem impactado a nossa realidade no que se diz respeito ao empreendedorismo, à geração de emprego. E também darmos alguma alternativa e alguma condição de certo lazer para aqueles que estão também há tempos presos em suas casas sem nenhuma alternativa segura. Porque o que nós estamos aqui debatendo não é simplesmente a condição de ter uma estrutura maior ou uma abertura maior para a promoção de eventos, mas é também fazê-la, eu não tenho dúvida que esse é o desejo de todos que estão aqui nessa audiência hoje, fazê-la de forma segura, fazê-la de forma que possa estar dentro de todos os organogramas aí da OMS, da Secretaria Estadual de Saúde. importante aqui informar a todos, e parabenizar aqui pelo belo trabalho nessa casa do deputado Zé Reis e passar a palavra aos deputados coautores desse requerimento, deputado Dalmo Ribeiro Silva, vice-presidente da comissão, para que possa fazer suas considerações iniciais. Muito obrigado, caríssimo presidente Tiago Cota, saudando V. Exª, neste momento tão importante para essa comissão. Quero também saudar o caríssimo deputado Bernardo Mucida, dizer da importância de participar conosco. Quero também saudar o nosso secretário Bernardo Grandão, agradecer muito a presença de V. Exª, representando o nosso secretário, levando a ele a nossa saudação e parabenizando pelo trabalho que vem desenvolvendo como nosso secretário de desenvolvimento. Então, tenha certeza que é um prazer imenso estar aqui. Quero também cumprimentar o Bernardo, o Leonardo que está aqui representando a associação, dizer também, Leonardo, a nossa saudação e a nossa preocupação. você que tem um papel importante junto à ABRAP. Muito obrigado pela presença. Quero cumprimentar os nossos queridos colegas, nossa deputada Silísio da Viola, deputado Tadeu, deputado Alencar, deputado Zé Reis, estão também participando remotamente. Por economia de tempo, eu quero saudar todos os convidados que estão nos acompanhando, já citados por V. Exª, na pessoa da nossa ex-secretária, Érica Drummond, minha amiga, que relevantes serviços prestou aqui ao turismo, como secretária de Estado, pude acompanhar seu trabalho intenso e hoje vem representando a Associação Brasileira de Hotéis do Estado de Minas Gerais, presidente do Conselho, um trabalho incansável que a nossa ex-secretária, Érica, tem feito por Minas Gerais. Saudar todos os nossos telespectadores, os nossos amigos presentes, aqueles que estão nos acompanhando nesse início dessa semana, com essa importante audiência, que, através do nosso presidente, pudemos também assinar com ele esse requerimento para discutirmos o que a Assembleia poderá fazer através de uma discussão, ouvir os nossos convidados e construir, com certeza, propostas importantes. Nosso presidente já fez, em rápidas palavras, a preocupação que temos com o setor de eventos, de turismo, milhões e milhões e milhões e milhões de prejuízos. Temos aqui 312 bilhões, conforme foi comércio. Temos o turismo afetado nas instâncias, nas cidades pequenas, maiores. O turismo que realmente alimenta, que dá garantia, que dá empregabilidade. As cidades pequenas, cidades maiores, e que isso, sem dúvida alguma, tem nos trazido sérias consequências. No setor de eventos, nem se fale. Estamos há um ano e meio, praticamente, sem nenhum evento, praticamente parados, aguardando alguma solução. Então, isto aí, realmente, para nós, parlamentares, nós temos que procurar uma saída, nós temos que procurar legislação. Tivemos um trabalho grande aqui, sobre a liderança de nosso presidente, Agostinho Patruz, com a senatura de todos os parlamentares, que pudemos também assinar uma importante lei, que é de nossa autoria, Recomeça Minas, dando óleo, um oxigênio, todas as empresas, empreendedores, para que possam recomeçar, inclusive, o desenvolvimento do Estado. E não podemos falar sem recomeçar o desenvolvimento do Estado, sem falar do turismo, que é o carro-chefe da economia do Estado. Temos na minha região, que eu sou do sul de Minas, pegamos aí pelo Circuito das Malhas, pegamos Ouro Fino, Monte Sião, Jacutinga, Borda da Mata, lá fazemos parte do Circuito das Malhas, mais adiante falamos aqui, o Circuito das Águas Minerais, Caxambu, Lambari, temos aí tantas outras cidades no entorno, também, de São Lourenço, que necessitam efetivamente do turismo, da presença de todos nas suas águas minerais. Tantas e tantos estivem visitando essa semana a nossa região, a gente percebe, inclusive, o distanciamento dos turistas na nossa região. Lamentavelmente, Cambuquira, por exemplo, as águas minerais eram visitadas praticamente todo final de semana, como Circuito das Malhas. Então, sem dúvida alguma, todos os circuitos que hoje, que fazem ativamente o turismo, têm trazido essa consequência. Estamos prontos para ouvi-las. Sabemos que vocês, a nossa Associação Abrapa, já fez vários posicionamentos junto ao nosso secretário de Turismo, Leônidas, que tanto tem trabalhado aí para nós, o nosso Estado. Quem sabe se podemos fazer aqui algumas gestões, através das sugestões de todos, nesse entorno mesmo, de garantir mesmo a empregabilidade, o retorno, praticamente, dos nossos visitantes, que estão chegando. Há exemplos que temos aí de Monte, de... de... Maria da Fé, Circuito Tão Frio, que temos aí, perto de Itajubá, e tantas outras questões importantes que temos, como o Monte Verde, que fica aí, próximo à Camanducaia. Hoje, o turismo de negócio é muito forte, de turismo, de turismo mesmo, de frequência, de área da população. Não falando do turismo de negócios também, que é uma questão, um vetor importante para que a gente possa trabalhar. Então, presidente, eu quero ratificar a palavra de V. Exª, a sua preocupação também, que é toda nossa, e quem sabe se podemos aí ouvir os nossos convidados, os nossos deputados, apresentar sugestões à Secretaria, ao Governo do Estado, para que tenhamos, com certeza, essa posição tão importante em favor do nosso turismo de Minas Gerais. Vamos aguardar com muito carinho e vamos ouvir todas as manifestações de nossos convidados, que com certeza iremos construir aí proposições importantes. Agradeço V. Exª e vamos desejar aí uma boa reunião a todos. Obrigado. Obrigado, deputado Dalmo Ribeiro. E passo a palavra ao deputado Bernardo Mucida, que também é coautor deste requerimento. Bom dia, presidente. Presidente, saudar aqui o presidente Tiago Cota, o vice-presidente dessa comissão, deputado Dalmo Ribeiro. Aqui, nosso subsecretário de Cultura e Turismo, Bernardo Silvio Brandão. Também saudar Leonardo Augusto Ziller, que é diretor da Abrapi, e os demais convidados que estão participando pela via remota. Saúde também aos deputados Tadeu Martins Leite, Alencar Silveira Júnior, e a deputada Celis Laviola, que estão acompanhando essa audiência via remota. Quero aqui registrar a preocupação dessa comissão com esses setores que foram fortemente e estão, permanecem sendo fortemente impactados com todas as restrições de saúde pública decorrentes da pandemia da Covid-19. Infelizmente, nós vemos aí que foi, certamente, um dos setores que mais sofreu abalo. Primeiro, pela impossibilidade de ter reuniões e setor artístico, setor cultural, o setor de eventos, ele pressupõe a presença de pessoas, ou a maior parte dos eventos, ele demanda a presença de pessoas e há essa impossibilidade. E, bem colocou aqui o presidente, o deputado Tiago Cota, mesmo no período em que estamos numa onda mais branda, no caso da onda verde ou da onda amarela, ainda há a imprevisibilidade. A gente não sabe até quando nós vamos permanecer nessa fase e aí dificulta ainda mais para os produtores, esculturais, os produtores artísticos, a realização desses eventos e, consequentemente, a movimentação da economia. Então, são duas preocupações aqui que essa comissão tem, transmitindo aqui ao nosso subsecretário. De um lado, o setor turístico, o turismo, de fato, está muito afetado, é uma pauta importante para a economia de Minas. A gente entende que o Estado de Minas é um Estado com um enorme potencial turístico, que tem valorizado esse potencial. nós temos boa parte do patrimônio histórico do Brasil está em Minas Gerais, todas as cidades citadas aqui pelos senhores deputados. Nós temos belezas naturais liberantes, é um Estado maravilhoso, melhor culinária do Brasil, certamente uma das melhores do mundo. Então, nós temos muito orgulho de participar e de ser mineiro e de ter todas essas belezas. e ainda recebemos com muita alegria os visitantes, somos um Estado extremamente acolhedor, então é um setor que está fortemente impactado, assim como o setor de eventos e artístico e cultural de uma forma ampla. Então, a gente, como disse o deputado Dalmo, nós queremos ouvir aqui as demandas e buscar soluções em conjunto. o que é que a Assembleia Legislativa junto ao governo do Estado, junto aos aqueles que, de fato, promovem os eventos, promovem toda essa cadeia produtiva, o que pode ser feito para amenizar? A gente sabe que o prejuízo é grande, mas a gente sabe que é necessário encontrar soluções e essa é a nossa razão de estar reunido nessa manhã de hoje. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Bernardo Mocida. Saudar a presença do doutor Emerson Paulinelli, diretor regional da Associação Brasileira de Empresas de Formatura. Nesse momento, eu passo a palavra ao deputado Alencar da Silveira, que está nos acompanhando de forma remota. senhor presidente, senhores deputados, eu estou mais uma vez participando de mais dessa reunião, senhor presidente, e lembrando que nós estamos lado a lado com os nossos companheiros, aqueles que fazem os eventos que estão aí. E quero lembrar que nós já demos um ponto inicial, que foi a aprovação de uma lei de miniatura, um emendo de miniatura com a servidora Rodrigues, onde nós demos um incentivo aí o desconto para os promotores de eventos. Eu queria colocar o meu mandato à disposição, estava com o problema no som aqui no início, foi muito bom a gente ver uma reunião como essa, onde a gente vai ter a oportunidade de ouvir todos os problemas e de reencontrar amigos. E aí eu quero saudar a nossa companheira, a secretária Hélica Drummond, que eu tenho certeza absoluta que vai trazer também reivindicações, porque é uma pessoa que já viveu, já fez pelo turismo e eu tenho certeza que vai poder colaborar muito nessa reunião. É agradecer a presença de todos, me colocar à disposição e lembrar ao deputado, o nosso companheiro João Hélito, que o trabalho tem que ser agora a união de toda a classe, porque nós precisamos reconstruir e reavir todos os nossos eventos e o turismo no nosso estado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputada Alencar da Silveira. Saldo também a presença aqui e destaco do nosso deputado professor Irineu, que também é membro desta comissão e qual autor desse requerimento e aproveito para passar a palavra a ele, deputado professor Irineu, com a palavra. deputado professor Irineu, o seu microfone, você tem que abrir o microfone para poder, para a vossa excelência, poder proferir as palavras. me parece que o professor Irineu está com algum problema na sua internet. Nós vamos passar a palavra ao deputado Tadeu Leite, nosso amigo, para que possa fazer uso da palavra e restabelecer na internet. em seguida passamos a palavra ao deputado professor Irineu. Com a palavra o deputado Tadeu Leite. Bom dia a todos, bom dia a todas. De forma especial, quero aqui para apenizar e cumprimentar o meu amigo, nosso presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado Chacota, comentar também o Dalmo Ribeiro, nosso grande professor, Bernardo Mucida, deputado atuante também, todos os deputados que de forma remota estão participando aqui, não só o professor Irineu, deputado Alencar, deputado Celise, Zé Reis e outros parlamentares que estão nos acompanhando nesse momento, todos os convidados que estão participando dessa importante audiência pública aqui também, o meu abraço, até porque nós estamos num momento onde nós temos que unir cada vez mais força, unir cada vez mais as pessoas, não só o setor que vem sendo obviamente afetado, mas a Assembleia como um todo. E isso já vem sendo demonstrado pela Casa, pela Assembleia, alguns meses atrás eu me lembro de uma reunião com o próprio presidente Agostinho Patruso, com o setor, onde lá já houve desdobramentos importantes dentro da Casa, através do projeto Recomeça Minas, que foi aprovado por praticamente todos os parlamentares e um projeto onde todos os parlamentares também trouxeram as suas ideias, as suas sugestões, houve lá sim incrementos, como o deputado Alencar falou, para ajudar o setor de evento, o setor turístico, cultural do Estado de Minas Gerais, mas ainda nós precisamos fazer muito mais. É bem verdade, é óbvio, gente, todos nós temos que pensar obviamente em poupar vidas num momento tão difícil que todos nós estamos vivendo, mas também nós não podemos parar no tempo, nós precisamos fazer planejamentos, construir ideias, construir soluções para que a vida continue. E não tenho dúvida que um dos setores que vem mais sofrendo nessa pandemia, obviamente, é o setor cultural, o setor de eventos, talvez o único setor que não abriu em nenhum momento em toda a pandemia. Ou seja, mais de um ano e meio praticamente sem um real de faturamento. E pior do que isso, ou seja, quando os impostos que são pagos ao Estado, eles são praticamente no momento dos eventos. Então, mesmo assim, mesmo se o Estado quiser, não tem como fazer nada de imediato para ajudá-los. Então, o que nós precisamos fazer? Eu acho que é um trabalho coletivo de todos os parlamentares, juntamente com o setor, para que peça o Estado, que a gente consiga construir um planejamento. Obviamente, lembrando da importância de não fazermos nada fora da curva, para colocar pessoas em risco, mas eu acredito muito que planejando, construindo ideias, vendo o que está dando certo em outros lugares, não só no país, mas também no mundo, nós podemos aqui construir uma saída melhor. Claro, gente, que a vacina vai chegando e a vida vai voltando, mas nós não podemos também esperar muito para que as coisas fiquem paralisadas. Por exemplo, nós sabemos aí que os bares e restaurantes, graças a Deus, reabriram, estão funcionando com várias regras específicas e por que nós não podemos fazer regras específicas para eventos, pequenos eventos, locais de eventos, nós temos diversos bufês aí fechados, existem bufês hoje do tamanho de metros quadrados, muito maior do que algum restaurante, com mil, mil e quinhentos metros, será que nós não poderíamos pensar uma ideia, pensar uma forma de voltar a funcionar, por exemplo, esses centros de eventos, digamos assim, esses salões aí, com regras, obviamente, como acontece hoje nos bares e restaurantes e com fiscalização também, porque é importante saber que em todos os setores, né, gente, nós temos aquelas pessoas que gostam de seguir as regras e outros que não gostam. Nós estamos aqui tentando ajudar e defender aqueles que querem seguir o regramento, até porque seguindo as regras, nós estamos, como eu falei no início, salvando vidas. Então, de forma muito breve, eu gostaria apenas de colocar o nosso mandato à disposição, eu já venho conversando com alguma frequência com diversas pessoas desse setor, mas acho que falta, sim, um trabalho mais firme, talvez, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais, em discutir, em sentar a mesa, em pensar num planejamento a curto, médio e longo prazo, para esse setor tão importante para o Estado de Minas Gerais e talvez um dos mais afetados em toda essa pandemia. Por isso, coloco à disposição aqui o nosso trabalho, parabéns a todos os deputados que assinaram e estão fazendo essa audiência pública tão importante, porque eu acho que através do diálogo que nós vamos conseguir chegar num ponto comum, num ponto onde todos nós consigamos colocar o setor para funcionar, mas, obviamente, sem colocar ninguém em risco. Um abraço a todos, bom dia e parabéns mais uma vez. Obrigado, deputado e Tadeu Leite pelas suas palavras. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados para as suas explanações e, posteriormente, dará início aos debates e dará também condição para que faça as suas explanações àqueles convidados que estão nos acompanhando de forma remota. Portanto, passaremos a palavra ao doutor Leonardo Augusto Ziller Arrojado, Lisboa, diretor da Abrapi. Leonardo, só antes de começar as suas palavras, eu gostaria, quando nós propusemos esta audiência, começou uma enxurrada de telefonemas no nosso gabinete com sugestões e com alguns encaminhamentos informais do setor e eu gostaria aqui de aproveitar para pensar três reivindicações que chegaram ao nosso gabinete que eu entendo que são reivindicações de toda a categoria, mas sei que o senhor fará aí uma explanação e essas três reivindicações se tornarão algo muito maior, mas gostaria de aproveitar esse momento para fazê-las porque usando aí o seu tempo a gente pode talvez aprofundar nelas um pouco mais. As três que chegaram até o nosso gabinete ao nosso conhecimento são a definição de um plano amplo de retomada do setor de eventos para o ano de 2021 ainda, a possibilidade da isenção da taxa do bombeiro por 24 meses, eu acho que é até bem plausível, deputado Daum, porque nós estamos aí na verdade pagando, o setor tem pago algumas taxas sem ter nenhuma condição de ter o retorno para o mesmo. E uma linha de crédito do BDMG para o setor. Nesse terceiro ponto, eu vou falar um pouquinho aqui do Dr. Bernardo que representa aqui a Secretaria de Cultura e Turismo, portanto, nesta mesa representa o governo e eu sei que não é talvez a área afim da Secretaria, mas eu lembro bem quando ocorreu o rompimento da barragem de Mariana, são situações totalmente diferentes, mas quando ocorreu o rompimento da barragem de Mariana, o BDMG abriu uma linha de crédito para Mariana, depois de seis meses, oito meses do ocorrido. Mas, qual foi a grande dificuldade que se viu lá em Mariana depois desse anúncio? Que o próprio BDMG pedia um faturamento até bastante significativo para aqueles comerciantes e empresários dos últimos seis meses e não havia faturamento. O que eu quero dizer com isso? Se o BDMG abrir uma linha de crédito, mas uma linha de crédito que seja inacessível para aquele que está demandando, nós vamos estar entregando para o setor um presente de grego. Então, é importante que a gente possa fazer esse debate, porque se se exigir nos últimos 12, 24 meses uma série de receitas, essas empresas não têm como apresentar este planejamento de receitas ou essa planilha de recebíveis, de receitas dos últimos 24 meses, porque a grande maioria está 100% parada, sem nenhum tipo de evento nesses últimos um ano e meio e dois anos. Mas passo a palavra para as suas colocações e para o uso da palavra doutor Leonardo, diretor da Abrap. Bom dia a todos. Meu nome é Leu Ziller, eu sou diretor da Abrap, a Abrap é a Associação Brasileira dos Produtores de Eventos, mas eu estou aqui representando também 14 outras associações que seriam a ABFORM, a AB, a Abrafesta, a AMI, a AMPRO, o BH Conventions Bureau, o CINDIBF, o CINDIPROM e a UBRAF. Então, assim, infelizmente, a gente, devido à pandemia, a gente pode receber poucas pessoas, mas eu queria deixar isso claro aqui, que é muito importante que vocês entendam a abrangência do nosso setor queria agradecer ao deputado, aos secretários e à Assembleia por nos receberem. Não é a primeira vez que a gente está sendo recebido pela Assembleia, mas, infelizmente, e o próprio Bernardo, o Leônidas, o governador, enfim, a gente tem sido muito bem tratado e muito bem recebido desde o início da pandemia, mas, infelizmente, até hoje, efetivamente, a gente conseguiu muito poucos incentivos e benefícios concretos para o nosso setor. Eu espero que, após essa audiência pública, os deputados e o governo, eles olhem com mais carinho para o nosso setor, porque as nossas urgências, elas são muito desproporcionais à velocidade pela qual o poder público tem olhado para a gente. hoje é dia 7 de junho, dia 18, agora, a gente inaugura o nosso 16º mês sem trabalhar. Serão 16 meses com zero reais de faturamento para o nosso setor. A gente entende a gravidade da crise sanitária, porém, após tanto tempo, a gente está se sentindo, até hoje, desamparado pelo Estado e pelo governo. Eu me sinto um órfão. A gente não conseguiu até hoje, a gente apresentou a princípio 10 pleitos, que eles já eram muito resumidos. Hoje em dia, você acabou de ler aí 3 pleitos, que eles são fundamentais para o nosso negócio e a gente não conseguiu até hoje nenhum deles. As emendas que a gente apresentou junto ao Recomeça Minas, a maioria delas, ela foi feita através do deputado Gustavo Mitre, elas foram todas desidratadas. A gente já conseguiu aprovar na Câmara Federal, imaginem, na Câmara Federal que a gente nem tem acesso a um projeto de lei específico para o nosso setor e na Assembleia e no Estado até hoje, a gente não conseguiu uma ajuda. Citando o que você falou, a gente tem recebido vários presentes de grego, ninguém conseguiu linha de crédito com o BDMG. A gente não tem o faturamento do ano passado. Nós temos reuniões, mais uma vez, a Secretaria de Cultura tem nos dado o suporte, a gente chegou na parte administrativa do BMG, mas assim, falta vontade política. Eu entendo as dores dos outros setores, mas corrigindo o que vocês falaram, nós não somos um dos mais afetados, nós somos o setor mais afetado da pandemia. Nós tivemos zero reais de faturamento, porque ninguém dessas associações fez nenhum evento desde o dia que foi baixado o decreto estadual. Está todo mundo sem trabalhar. E aí, eu pergunto aos senhores, e as pessoas, elas têm um pouco de distorção dos nossos, sobre o quão abrangente é o setor de eventos, porque eu acho que muitas pessoas imaginam um mineirão lotado, mas não, isso que nós estamos fazendo aqui hoje é um evento. A Assembleia, quantas pessoas entram por dia na Assembleia cumprindo protocolos? Isso é um evento diário que vocês fazem na Assembleia. A Feira Hippie, ela é um evento aos domingos. Por que pode ter uma Feira Hippie e quem trabalha com gastronomia do nosso setor não pode trabalhar seguindo os mesmos protocolos hoje em dia? O Shopping Center, ele é um evento diário. Por que pode ter um shopping estar aberto e a gente não pode produzir com os mesmos protocolos um evento no Expo Minas, uma feira corporativa? Com os mesmos protocolos, o mesmo distanciamento social e a mesma redução de público? Qual é a diferença? Então, assim, eu sinto um forte preconceito contra o nosso setor. E, gente, são 16 meses. A economia, ela está quase inteira funcionando. A gente precisa de olhar para esse setor. Quer ver? Olha, vou te dar mais um outro. Enfim, eu podia ficar aqui citando o Shopping Popular, ele é um evento diário. e o Mercado Central, ele é um evento gastronômico diário e nenhum de nós tem trabalhado até hoje. A gente, o Minas Consciente, ele dá um suporte, ele dá um suporte muito bacana, mas nós estamos voltando para a Zona Vermelha. A gente não consegue trabalhar com eventos para 50 pessoas. 50 pessoas tem aqui dentro dessa sala. Vocês acham que as pessoas deixaram de casar? Ninguém deixou de casar. Está todo mundo fazendo eventos sem protocolos. Então, eu acho que está na hora do Estado e da Assembleia olharem para quem trabalha com isso e terem um pouco mais de urgência para que a gente possa poder retomar de forma consciente o nosso setor. Ninguém quer fazer evento para 50 mil pessoas. A gente quer fazer um evento igual a esse que está acontecendo aqui hoje. E paralelo a isso, isso diz respeito à retomada. Eu gostaria muito, senhor deputado, o Bernardo, o subsecretário, que essa audiência pública, que a gente precisa que exista uma continuidade disso daqui. Porque nós já reunimos com o governador duas vezes, com o Bernardo, coitado do Bernardo, eu perturbo ele toda semana, mas as coisas não andam, gente. A gente não consegue dar continuidade. O Recomeça Minas, pô, ele é um extraordinário programa, mas ele não atende o nosso setor. A gente precisa da atenção dos deputados e da Assembleia, a gente precisa de um projeto de lei específico para o nosso setor, porque nós fomos afetados de forma desproporcional. Vários setores aí funcionaram 20, 30, 40, 50%, tem setores que está melhor, eu acho que eles até torcem pelo vírus, está melhor para eles hoje em dia do que era antes da pandemia. Para o nosso, não. seria muito importante que a gente encerrasse essa audiência pública entendendo qual é o próximo passo. O que o Estado pode fazer pelo setor mais prejudicado da pandemia após essa audiência pública? Eu deixo aqui essa interrogação para vocês, porque desses três pleitos que foram citados, a gente não conseguiu nenhum deles até hoje. Das emendas que foram passadas dentro do Recomeça Minas, quase nenhuma delas passou. Então, eu deixo esse apelo, na verdade, para vocês. Vamos criar um projeto de lei específico para o nosso setor, porque ele precisa disso. Para citar um exemplo do meu escritório, e assim, senhores, a gente trabalha com planejamento. A nossa retomada, ela não vai ser imediata. A partir do dia que vocês nos liberarem para retomar, a gente vai precisar ainda de mais 45 dias, dois meses, para poder fazer o primeiro evento, seja ele de que tamanho for. Então, isso tem que ser considerado também. Se a gente está hoje há 16 meses parados, você pode colocar aí 18 meses. Eu vou dar um exemplo para vocês, é do nosso escritório. A gente tinha um show, nós temos dois shows marcados em Belo Horizonte, Djavan e Caetano Veloso. Eles eram em março de 2020, eles foram para julho de 2021, eles foram para dezembro de 2021, hoje em dia, eles estão em dezembro de 2022. É muito tempo. Esse é o primeiro evento que o meu escritório tem marcado. E o fato de Minas Gerais não estar flexibilizando e não estar sendo mais flexível mesmo, desculpe a redundância, faz com que esses empresários pensem em tirar o show de Belo Horizonte e levar para outros estados. Vou dar um exemplo prático. Esse senhor olhar no Palácio das Artes, por que não isentar o nosso setor do valor que a gente paga no Palácio das Artes? Isso é um ótimo incentivo para todos nós. Por que não pegar os equipamentos, eu estou falando sobre retomada, quando nós pudermos voltar a trabalhar, por que não dar esse suporte? Os equipamentos do Estado, eles vão ter uma isenção de pagamento durante X número de meses. São pequenas ajudas do Estado, mas para isso a gente precisa de vontade política. Vou deixar mais uma provocação aqui. Se todos acreditamos na vacina, por que a gente não pode fazer evento para vacinados hoje, agora? Se 40%, 30% da população, 20%, 5% da população já foi vacinada? A gente deixou a terceira idade em casa durante 16 meses. Vamos fazer evento para eles. Eu tenho certeza que uma boa parte desse público frequentaria o Palácio das Artes hoje em dia. Então, assim, fica aqui um apelo, que na verdade são dois. A gente precisa de mais atenção em relação à nossa retomada e a gente precisa que o Estado e a Assembleia olhem para o nosso setor com incentivos e subsídios. O ideal seria que, eu não sei burocraticamente como funciona isso, nós somos profissionais liberais, a gente quase nunca precisou do Estado para nada. Nós somos ótimos pagadores de impostos, porém, agora a gente está precisando. Qual é o caminho para se fazer um projeto de lei para o nosso setor? Que abranja tudo isso que foi falado. A taxa do bombeiro, os equipamentos do Estado serem colocados à disposição, linha de crédito no BDMG, como que a gente faz para colocar isso em prática? Gente, são 16 meses. Deixo aqui mais uma provocação para você, jornalista, deputados, secretários, como vocês fariam para sustentar a família de vocês com 16 meses com zero de faturamento? Então, eu queria encarecidamente pedir para que essa audiência pública não se encerrasse aqui, porque a gente entende, a gente agradece vocês nos darem um espaço para que a gente possa falar, mas a gente precisa efetivamente de algumas contrapartidas, incentivos e subsídios, porque ninguém aguenta mais ficar mais tempo sem um suporte do Estado. Está bem? Muito obrigado a todos. doutor Leonardo. Gostaria de aproveitar e dizer que esta comissão estará atuando firmemente para buscar soluções em conjunto com cada um de vocês. E... algo que foi dito aí por você, que eu acho que é tão importante que essa comissão vai já, a partir de agora, buscar em várias mãos buscarmos um projeto de lei para que o nosso Estado tenha essa regulamentação do segmento mais bem, vamos dizer assim, definida. Isso, esta comissão se põe aberta para que a gente possa dialogar, um diálogo permanente com as entidades para que a gente possa apresentar num futuro muito breve, nesta casa, um projeto de lei nos moldes daqueles que nós já sabemos que foi aprovado em outros Estados e que tem dado certo, buscando, vamos dizer assim, incluir este segmento de forma definitiva. Eu agradeço, assim, desculpa te interromper, que nós fomos o primeiro Estado a abrir o diálogo com o poder público e eu vejo vários amigos, como a Abrapa é uma entidade nacional, eu tenho vários parceiros que já conseguiram benefícios do Estado e a gente em Minas Gerais até hoje, infelizmente, não conseguiu. Então, eu agradeço muito e é disso que nós precisamos. Eu acho que esse é um ponto importante e nós temos um segundo ponto importante, essa audiência ela tem condições na sequência do debate de, em carácter excepcional, desenharmos alguns requerimentos, formularmos alguns requerimentos e aprová-los ainda hoje, porque nós temos quórum para isso e a demanda exige muita urgência. portanto, essas demandas que já foram citadas por você, por mim, por tantos outros que ainda vão falar, elas serão levadas em consideração em formato de requerimento ainda hoje nesta audiência pública. Fica aqui o compromisso desta comissão com cada um de vocês. Pela ordem, deputado Dalmo Ribeiro. Eu ouvi atentamente as colocações do presidente, doutor Leonardo, e são graves, são preocupantes. Eu acho que, como vossa excelência acabou de manifestar, nós vamos começar a construir proposições nesta audiência. E quando na fase de requerimento, se eu tenho um requerimento a ser apresentado ao governador de Estado, ao secretário também de desenvolvimento econômico, ao BDMG também, falta de linha de crédito, e no momento, com certeza, nós iremos juntos buscar soluções. eu acho que tem que fazer uma audiência conjunta, porque praticamente durante todo esse período, quando ele afirma o setor, nenhum olhar teve por parte do governo, absolutamente, eu acho que alguma coisa está errada aí. Então, nós temos que procurar uma saída, e vossa excelência acabou de manifestar também, nós vamos aprovar requerimentos nesse sentido. Obrigado. Com a palavra, o deputado Bernardo Mucida. Queria também saudar o Leonardo Ziller, pelas colocações, fazer a ele uma pergunta, ele falou que alguns Estados aprovaram legislações mais eficientes, vamos dizer assim, em relação ao setor, o senhor sabe citar qual Estado que tem... de cabeça não, mas, por exemplo, ajuda de custo para quem trabalha no setor, isso já aconteceu em outros Estados. Editais específicos para sustentar, por exemplo, São Paulo aprovou um edital, e eu posso levantar isso e passar depois para vocês, porque essas entidades têm tudo isso, São Paulo aprovou um edital específico para salvar os equipamentos, partindo da premissa de que se os bufês infantis sociais, espaços de shows e eventos, casas de espetáculo e teatros não estiverem abertos na retomada, quem vai gerar a economia? Entendeu? Então, existem outros, já foram aprovadas também em outros Estados, ajuda de custo de R$ 500,00 dividido em quatro parcelas e etc., para profissionais do setor. Mas, assim, eu faço questão de levantar isso e passar para vocês. Obrigado. Alguns Estados isentaram o IPVA também. Tem uma série deles, eu tenho isso listado, depois você me informa para onde que eu, como eu procedo, que eu repasso isso para vocês. passaremos a palavra para os representantes do governo, para que possam fazer as suas colocações. Portanto, passo a palavra ao doutor Bernardo Silviano, Brandão Viana, secretário-adjunto da Secretaria de Estado de Conjunta de Cultura e Turismo, e, em seguida, passarei a palavra ao doutor Douglas Augusto Oliveira, cabido, subsecretário, subsecretário de Desenvolvimento Regional da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Com a palavra, com a palavra, doutor Bernardo Silviano. Obrigado, presidente, a quem cumprimento, presidente Tiago Cota dessa comissão, cumprimento também deputado Dalmo, vice-presidente, meu amigo Bernardo, que nos conhecemos num evento cultural, em Tiradentes, em 2019, cumprimento também o componente aqui da mesa, o Leo Ziller, que realmente temos um contato frequente aí nos últimos meses, cumprimento todos os deputados que remotamente participam dessa reunião, a querida amiga Celise Laviola, o amigo Tadeu Martins, o deputado Zé Reis, o deputado Alencar da Silveira Júnior e o deputado Celinho do Sintrocel. E aos demais, todos os participantes convidados que participam também remotamente dessa reunião. Eu queria, inicialmente, até responder e ir direto ao ponto, responder algumas das questões já trazidas aqui, tanto pelo Leonardo, quanto pelo próprio deputado, presidente Tiago Cota, a respeito da situação desse acompanhamento que a gente vem fazendo junto a todo o setor de turismo, todo o setor cultural e de turismo, e especialmente ao setor de eventos, que é um setor que, como já foi amplamente dito aqui, é um setor que está realmente parado, é o único setor da economia do Estado, acho que do Brasil inteiro, que está realmente parado faturando absolutamente nada. A situação da pandemia, ela realmente deu uma piorada agora, na última reunião do Minas Consciente, na semana passada, a onda vermelha, em algumas regiões, ela tem, ela não foi trazida de volta a onda roxa, mas foram criadas algumas situações um pouco impeditivas de zona vermelha, porque realmente a situação dos leitos não está boa, apesar da vacinação estar ocorrendo com uma velocidade esperada, infelizmente, a pandemia tem acelerado um pouco e a gente precisa ter muito cuidado com isso, e entrando nos pontos especificamente, entrando aqui no ponto a respeito da taxa de bombeiros, eu tenho até aqui uma lista, que foi a lista dos pleitos que o setor de eventos levou ao governador Romeu Zema, nós conseguimos viabilizar duas reuniões do setor de eventos, uma delas com todo o setor de turismo, também o setor hoteleiro, o setor de bares e restaurantes, também participaram, e esse pedido realmente é um pedido que nos é feito com muita frequência a respeito da taxa de bombeiros, nós levamos, nós conseguimos realizar uma reunião diretamente com o corpo de bombeiros e alguns representantes do grupo, mas infelizmente essa é uma pauta que a gente precisa levar para a Secretaria de Fazenda e no ano passado quando a gente levou isso para eles, no final do ano passado quando ocorreu essa reunião, era impossível a Secretaria de Fazenda abrir mão desses valores nesse momento, acredito que é o momento da gente conversar de novo, vamos conversar de novo com a Secretaria de Fazenda, posto que a pandemia perdura, naquele momento a gente não sabia por quanto tempo duraria, no final do ano passado a pandemia deu uma arrefecida, de fato, alguns eventos voltaram a ocorrer, destaco, por exemplo, a Orquestra Filarmônica que teve alguns de seus concertos presenciais no final do ano passado, mas infelizmente a pandemia voltou de uma forma que a gente não gostaria que voltasse. Mas então é um momento de não só esse pleito que tem todo o setor nos trazido, mas outros pleitos que dizem respeito à Secretaria de Fazenda, a gente vai levar eles novamente à Secretaria de Fazenda agora neste ano e a gente pede e a gente sugere que todo o setor venha conosco, a gente vem procedendo assim desde o início, fazendo reuniões internas de trabalho, claro, mas também trazendo o setor para conversar com os entes do governo que dizem respeito aos pleitos. A Secretaria de Cultura e Turismo tem sido uma porta de entrada para todo esse setor, para a gente caminhar com alguns dos pleitos. Sobre a linha de crédito junto ao BDMG é um outro tema também que nós já estivemos reunidos inclusive com o presidente Sérgio Gusmão, além da situação difícil destacada pelo deputado Tiago Cota, há algumas outras situações que nesse momento impedem que o BDMG tenha uma linha de crédito específica para esses setores. Uma delas é a regulação, a forte regulação, não é uma questão política apenas, é uma questão técnica, a forte regulação que o Banco Central tem sobre os bancos de desenvolvimento regionais e a necessidade de um fundo garantidor. Para abrir uma nova linha de crédito, há necessidade de um fundo garantidor que hoje o banco não tem, o banco não possui. o banco vem trabalhando, sim, desde o início da pandemia e no ano passado foi o maior distribuidor de recursos do Fungetur, que é o Fundo Geral do Turismo, uma linha de crédito do Ministério do Turismo, que é operada aqui em Minas Gerais pelo Banco de Desenvolvimento do Estado. O Fungetur foi fechado no final do ano passado, aguardando um novo fundo garantidor e agora, com a aprovação do novo Pronamp junto ao Governo Federal, a gente vai tentar fazer a conexão do Pronamp como fundo garantidor do Fungetur para que o Fungetur possa atender a todo o setor de turismo. E quando a gente fala do setor de turismo, a gente está falando de um setor muito amplo. Bares e restaurantes estão incluídos aí, o setor de eventos está incluído aí. Então, a gente pensa tão somente no setor hoteleiro ou daquele turismo direto, não, mas o turismo indireto também está abarcado aí e nós estamos avançando com esse novo Pronamp para ter um novo Fungetur aqui em Minas Gerais. A respeito de uma ajuda de custo, infelizmente, o Governo do Estado ainda vive uma situação fiscal muito complicada. Todos nós sabemos disso, o déficit ainda é muito grande, o Governo do Estado está priorizando algumas áreas que são realmente, que demandam um carinho especial, não que o setor de eventos de turismo não demande, mas, por exemplo, a ajuda de custo da merenda escolar está sendo dada e a Assembleia aprovou recentemente criado aqui dentro da própria Assembleia um auxílio de R$ 600 realmente para os que precisam mais. Acho que é um auxílio que é para os que mais precisam no Estado e aí estão inseridos todos aqueles atores não só do setor de eventos, mas do setor de turismo e do setor cultural também do Estado. falando um pouco sobre os editais, a Secretaria lançou 5 milhões em editais na semana passada, alguns editais específicos para a pessoa física, mas nas próximas semanas e nos próximos meses a gente tem o Fundo Estadual de Cultura e a ideia é que nos próximos meses sejam lançados mais editais e que contemplem sim a totalidade desse setor não só o setor de eventos mas como o setor de turismo como um todo. Falando um pouco aqui sobre as perdas que realmente a pandemia trouxeram para o Estado a Secretaria tem o Observatório do Turismo que é um instrumento fenomenal de monitoramento do que vem acontecendo no turismo do Estado e aí quando a gente fala turismo parece que a gente está deixando o setor cultural de lado mas não o turismo em Minas Gerais ele é 72% o turismo cultural então a gente está dizendo respeito também aqui quando eu falo em turismo a gente está falando também sobre o setor cultural Minas Gerais a perda estimada de março a março de março de 2020 a março de 2021 é estimada em 25 bilhões que esse setor deixou de faturar aqui no nosso Estado e isso é um faturamento tanto para as empresas mas também o faturamento impostos para o Estado daí dá para ver realmente a grandeza de todo esse setor aqui para Minas Gerais para o Governo do Estado claro para a Assembleia também falando um pouco e eu acho interessante e é por aí mesmo que a gente acredita que a gente frequentemente vem aqui na Assembleia na Comissão de Cultura na antiga Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia mas nada mais justo do que a gente estar aqui hoje presente na Comissão de Desenvolvimento Econômico porque é assim que a gente acredita e realmente enxerga que é o que os setores da cultura e do turismo são em Minas Gerais São desenvolvedores realmente da economia do nosso Estado geradores de emprego e renda e alguns dados que a gente tem aqui que eu posso passar que o turismo hoje representa 12% das empresas do Estado e 8% dos empregados formais em Minas Gerais Minas Gerais é o segundo Estado no país com o maior número de empresas ligadas ao Estado e a gente é o 11º Estado em número de turistas estrangeiros no país além disso Minas é o 4º Estado em número de fluxo de passageiros nacionais no país e considerado um dos 10 destinos mais acolhedores do mundo pelo booking a gente recebeu esse título recentemente durante a pandemia e aí falando um pouco sobre um outro tema que o deputado Tiago Cota trouxe o primeiro tema que ele trouxe a respeito de retomada a gente vem fazendo toda essa escuta e tentando trazer para os setores algum refresco nesse momento mas o que vai resolver de fato é voltar a trabalhar é voltar a abrir as portas com isso a gente conseguiu recentemente uma grande vitória dentro do programa Minas Consciente que foi alterar os parâmetros para a realização dos eventos na onda vermelha permaneceu ainda como está devido a a a situação da pandemia realmente é uma onda perigosa que a gente precisa de ter muito cuidado mas nas ondas amarela e verde para dar uma previsibilidade para esse mercado a gente fez algumas alterações então na onda amarela anteriormente eram apenas 100 pessoas que poderiam se reunir e agora a gente passou para 250 pessoas com um limitador de 4 metros quadrados na onda verde havia a limitação de 250 pessoas por evento agora essa limitação não existe é livre o número de pessoas por reuniões limitado a 4 metros quadrados de distanciamento por pessoa então esse já foi um grande avanço que a gente conseguiu junto ao programa Minas Consciente junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico que é quem encabeça o programa e claro juntamente a Secretaria de Saúde que é quem nos dá toda a base técnica e nos guia nesse momento de pandemia então pensando também numa retomada breve a Secretaria de Cultura e Turismo lançou recentemente um programa chamado Reviva Turismo que é um programa que tem a meta de até em 2022 colocar Minas Gerais entre um dos três principais destinos turísticos do Brasil e gerar pelo menos 150 mil empregos e a gente pretende fazer isso pensando em quatro eixos um eixo da biossegurança um eixo de estruturação um eixo de capacitação e o eixo de marketing e uma outra entrega e aí já dentro do Reviva Turismo dentro desse eixo da biossegurança a gente tem o recém-lançado selo evento seguro a gente já está sendo benchmarking para outros estados pelo lançamento desse selo a ideia e ela foi desenvolvida olhando lá para fora para fora do Brasil é que casas de espetáculos cinemas teatros casas de shows todo o setor cultural e o setor de eventos possam ter esse selo se comprovarem seguir os protocolos do Minas Consciente e protocolos próprios então é um selo que traz não só a segurança para o usuário que vai reconhecer naquele local um local seguro para ele estar e para ele consumir ali entretenimento mas também para os próprios colaboradores dos locais poderem trabalhar com segurança então é um selo que vem na esteira do selo da WTTC que nós conseguimos também que é um selo exclusivamente do turismo e esse selo evento seguro nós lançamos recentemente e já estamos tendo uma grande adesão a ele passando um pouco para frente no eixo aqui da estruturação do turismo assim como nós fizemos junto ao setor de eventos nós criamos um grupo de trabalho para monitorar a situação da pandemia e em tempo real poder dar a eles a previsibilidade necessária do que estava acontecendo e também para criar as situações para essas reuniões que eu disse aqui no início que a gente realizou com algumas outras áreas e secretarias do governo então essa criação dos grupos de trabalho formatação de novos produtos turísticos e aí existe um grande produto turístico em Minas Gerais que são as festas populares são as festas regionais e municipais então auxiliar os municípios e os promotores de eventos nessa formatação de novos produtos atração de novos voos a gente tem o projeto Itapemirim a empresa Itapemirim viação de ônibus agora eles lançaram agora sua malha aérea com quatro ou cinco aeronaves se não me engano e Minas Gerais e Belo Horizonte o aeroporto de Confins vai ser um dos hubs dessa empresa então a conectividade com todo com todo o país vai aumentar dentro do nosso estado algumas ações estruturantes junto a agência agência da região metropolitana dentro do eixo de capacitação estamos desenvolvendo vários webinários de como o setor cultural como o setor de eventos pode acessar tanto o fundo estadual de cultura quanto também a lei estadual de incentivo a cultura e como captar esses patrocínios e por fim para finalizar aqui dizer a respeito do último eixo que é o eixo do marketing e da promoção turística a gente já tem alguns valores garantidos em torno de 7 milhões junto ao Ministério do Turismo a Codenji o próprio governo e a empresa mineira de comunicação da gente conseguir embalar todos esses produtos turísticos que estão sendo criados e dar a saída adequada de comunicação a eles recentemente a Rede Globo fez uma viagem ao Caraça a Serra do Caraça no Globo Repórter a Rede Globo através do canal Viva por uma articulação da Secretaria de Cultura e Turismo fez aquele programa Brasil Visto de Cima com todo o Estado de Minas Gerais então foram mais de 15 programas apenas pelo Estado de Minas Gerais e assim que a pandemia der uma arrefecida a gente vai lançar sim uma campanha turística de atração de turistas do Brasil todo para dentro do Estado eu acho que em breves palavras era isso que eu tinha para colocar mas estou à disposição para a gente debater e trazer soluções e criar as situações adequadas para uma retomada segura principalmente mas que seja uma retomada ativa a gente permanece em contato com todos os setores especialmente o setor de eventos para tentar buscar atender os pleitos deles dos 12 pleitos a gente conseguiu atender portanto 5 pleitos integralmente e a gente continua buscando principalmente junto à Secretaria de Fazenda como eu disse principalmente junto ao BDMG tentar viabilizar que os pleitos deles sejam atendidos então o governo do Estado está sensível a essa pauta o turismo realmente como eu dito aqui pelos números é muito importante para a economia do nosso Estado e a gente não vai deixar com que essa essa gama de setores fique desamparada então acredito que era isso presidente e me coloco aqui à disposição para demais perguntas e debates que sejam necessários destacar a presença do deputado do deputado do deputado Mauro Tramonte aproveitar e dizer ao nosso deputado querido deputado Mauro Tramonte que está à frente lá da Comissão de Cultura e eu sei que esse tema foi debatido na Comissão de Cultura e pode ter a certeza deputado Mauro Tramonte que nós vamos juntos trabalharmos esse tema em diante aqui na casa para que a gente possa apresentar maiores resultados para a sociedade eu sei da sua prioridade com este tema e é a prioridade também nossa vamos somar esforços para que a gente possa levar um resultado o mais breve possível para a sociedade deputado destaca a presença do deputado Douglas Mello e passo a palavra ao doutor Douglas Augusto Oliveira Cabido da Secretaria de Desenvolvimento Regional da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Boa tarde deputado 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 presidente Tchacota ao vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico Dalmo Ribeiro ao colega de governo secretário adjunto Bernardo a todos a todos os representantes aqui do setor produtivo tão importante setor de eventos turismo de nosso estado essa oportunidade que a Assembleia oferece ao mercado ao próprio governo para estabelecer mais uma vez esse canal de comunicação para a gente melhorar as nossas ações frente a pandemia que vem sofrendo aqui no estado cada vez mais e impondo cada vez mais desafios aos gestores públicos e principalmente ao setor produtivo muitos de vocês aqui nós já tivemos inúmeras reuniões pelo Minas Consciente inclusive com intermediação dos nossos deputados cito o deputado Douglas Melo que constantemente mantém o diálogo comigo especificamente com o restante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico com tantos outros que sempre fazem essa ponte junto ao setor produtivo o Minas Consciente falando mais do plano já que foram faladas aqui as questões econômicas o próprio secretário Silvio Brandão já destacou alguns pontos importantes relacionados às ações do governo para o setor de turismo a gente o Minas Consciente já tem um ano e dois meses de aplicação de efetivo serviços aos prefeitos e gestores públicos municipais a tomada de decisão tivemos vários momentos no Minas Consciente momentos em que o plano era mais restritivo momento em que o plano se tornou mais flexível como é o caso da formatação atual hoje no qual na onda vermelha na onda amarela e na onda verde pode haver ali funcionamento de todas as atividades econômicas mas infelizmente a Covid o secretário de saúde inclusive o doutor Fábio Akeretti ele vem falando isso que a doença de 2021 é diferente da doença de 2020 infelizmente é um outro tipo de situação no qual o estado está lidando no qual as pessoas estão lidando e infelizmente apesar das inúmeras mudanças para proporcionar mais previsibilidade para o setor de eventos setor de turismo mais chances de funcionar hoje o plano hoje as ondas não evoluem conforme o esperado infelizmente a gente esperava que partindo desse segundo partindo desse segundo semestre esse último mês pudesse ser um mês em que as coisas as ondas as atividades de turismo pudessem ser flexibilizadas que as regiões do nosso estado as macro-regiões as micro-regiões os municípios pudessem avançar para a onda amarela para a onda verde mas infelizmente o que a gente vê hoje é uma tendência uma tendência de restrição de avanço da covid no estado mais uma vez essas mudanças que o secretário Bernardo Silviano Brandão citou de flexibilização das atividades relacionadas ao setor de turismo ao setor de eventos na onda verde na onda amarela foram tomadas a questão pouco mais de um mês então era é a visão do governo que assim que for possível o setor volte de fato a operar a gerar emprego uma vez que é um setor extremamente importante transversal afeta toda a cadeia produtiva da indústria do comércio do serviço da agropecuária o setor de eventos o turismo ele envolve tudo isso então é uma prioridade hoje do governo estadual fazer com que esse setor que está mais de ano de fato sem poder operar livremente retorne o quanto antes mas infelizmente a gente precisa que a pandemia a incidência da covid diminua em nosso estado temos hoje poucas regiões em onda amarela algumas regiões ainda em onda vermelha e agora como bem citado mais uma vez também pelo deputado Bernardo Sibano Brandão o estado teve que criar uma onda mais restritiva na própria onda vermelha proibindo algumas atividades incluindo o setor de eventos mas é um momento em que mais uma vez os hospitais os leitos estão sobrecarregados algumas regiões do estado estão com incidência acima de 400 por 100 mil habitantes o que é altíssimo 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 então nós temos que de fato ter muita atenção e muito cuidado para não precipitar uma tomada de decisão e lá na frente ficar ainda mais tempo parado o Minas Consciente ele preconiza uma abertura responsável uma abertura consciente a gente do desenvolvimento econômico a gente luta de todas as forças para que o para que o setor que todos os setores possam operar que todos os setores possam agir livremente mas infelizmente hoje o momento é triste e de muito cuidado aconteceu uma situação do qual o estado estava mais flexível entre janeiro e fevereiro mais uma vez com todos os setores podendo funcionar entramos a onda roxa a partir do momento em que o estado fica 30 40 dias da onda roxa e vai para a onda vermelha houve infelizmente uma percepção por parte da população em geral de que as coisas estavam voltando ao normal estavam dentro da normalidade de covid que a covid tinha passado e agora a gente vê mais uma vez os casos aumentando aumentando muito então a Secretaria de Desenvolvimento Econômico sempre junto com a Secretaria de Cultura e Turismo com a Secult estabelecendo um ponto de diálogo com todas as entidades representativas com todo o setor representado com todo o setor de turismo de eventos de bares de restaurantes do estado de Minas Gerais de várias regiões inclusive permanecendo sempre no diálogo abrindo sugestões como disse o secretário do Servião Brandão recebendo aqui proposições pleitos para discutir e caso seja possível atendê-los mas infelizmente o momento é muito difícil eu sei que é chover no molhado a gente pedir mais compreensão para o setor mas a situação também não é fácil a gente tem um número elevadíssimo de mortes no Brasil mas lá no estado não é diferente no qual alguns setores são aí mais chamativos que os outros e também naturalmente é um setor que tem mais contato com as pessoas é um setor que as aglomerações são mais naturais do que em outros então os nossos órgãos sanitários o governo sempre quando há uma medida mais drástica envolve esse setor de um modo primário a gente sabe que não vai ser fácil mas avançando a vacinação em nosso estado acelerando as regiões podendo voltar a normalidade e a gente conta muito com o setor produtivo esse processo de conscientização das pessoas a gente tem certeza que vai seguir o segundo semestre aí se Deus quiser com mais possibilidades de abertura para o setor de turismo mais uma vez a gente coloca a Secretaria de Desenvolvimento Econômico à disposição o grupo executivo do Minas Consciente ele é aberto a convidados de discussões inúmeros de vocês já participaram dessas reuniões sabem a dinâmica e o espaço que o governo vem proporcionando para o diálogo então mais uma vez o Minas Consciente ele é um plano que evolui ele é um plano que muda que tem o acompanhamento da Assembleia que tem o acompanhamento do Ministério Público da Defensoria do TJ de todos os órgãos do Estado da M&M que é a entidade que representa os municípios e está aberta a mudança das sugestões mas lembrando a prioridade é salvar vidas é proteger a vida em primeiro lugar nós trabalhamos aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico com o CNPJ a gente entende muita dor de vocês do setor produtivo mas é um momento em que a gente vê no mundo inteiro ações similares e a gente tem que fazer de tudo para sair dessa situação quanto antes e quando sair o nosso Estado está preparado que como o secretário Silviano Brandão mostrou aí todo o repertório que foi colocado em Minas todas as possibilidades que nós temos a gente acredita que Minas quando as coisas voltarem vai estar lá na frente e gerando mais ressonância e pujança para o nosso setor de eventos setor de turismo para que ele possa prosperar e recuperar esse tempo perdido infelizmente recuperar os empregos que foram perdidos das empresas que fecharam outras que vão surgir é o que a gente mais deseja para todos então presidente que a cota a gente segue à disposição fica aqui um abraço a todos peço também presidente eu faço aqui uma uma adendo para homenagear o secretário Cássio Azevedo faleceu nesse final de semana ficou conosco aqui por quase um ano lutando bravamente contra a doença e apoiando os trabalhos da secretaria então faço aqui a lembrança e é isso presidente muito obrigado e sigo à disposição doutor Douglas doutor Bernardo eu ouvi atentamente aqui a explanação de vocês eu entendo e eu acho que é todos nós aqui estamos do mesmo lado buscando maior segurança nesse momento que estamos vivendo de pandemia mundial mesmo uma catástrofe que ocorre já há mais de um ano em todo o mundo mas também escutando atentamente as suas palavras até me parece que eu estou em outro mundo porque realmente se botarmos aqui compararmos outros órgãos não só do Brasil mas de fora do Brasil no combate a esta pandemia tratando do desenvolvimento econômico não como um adversário mas como um parceiro porque para mim o desenvolvimento econômico ele é parceiro também no combate à pandemia e eu aqui não estou politizando o debate nada disso muito pelo contrário mas eu entendo que é possível se fazer mais para esse segmento sem deixar de termos os protocolos de segurança sanitário da OMS sido levados em consideração e penalizando aqueles que não levarem porque quando a gente não age nós estamos vendo todos os dias nos jornais o que? festa clandestina eventos clandestinos então quando nós não agimos quando o Estado não age dando opção o que ocorre é a balbúrdia e eu aqui vou citar aqui uma manifestação do público pela internet que eu acho que ela pode somar aí o nosso debate Tânia às 10h46 Belo Horizonte quero avisar o deputado Tadeu que no ano passado aconteceu a Feira Nacional de Artesanato depois nós conferimos essa informação ela ocorreu em dezembro de 2020 Belo Horizonte estava na onda amarela com 1.500 artesãos e 29.000 visitantes e geramos empregos diretos no evento de 550 pessoas aproximadamente sem nenhum caso de covid entre os artesãos e prestadores diretos e indiretos de serviços que trabalharam neste evento fica aqui uma indagação minha será se a gente não deveria buscar abertura em algumas ondas talvez uma abertura um pouco maior e dentro dessas aberturas fazermos testes como esse para descobrimos até que capacidade de fato a gente pode o sistema poderia aguentar sem gerar nenhum prejuízo à saúde pública fica essa indagação nossa através dessa manifestação do público pela internet e aqui eu ressalto que nós vamos passar a palavra para todos do segmento doutor Bernardo e doutor Douglas e depois a gente faz as considerações finais que eu acho que fica bacana para a gente poder também esclarecer a todos se houver outras dúvidas nas suas manifestações portanto pela ordem deputado Dalmo serei bem rápido é como vossa excelência manifestou essa casa é casa do povo e as colocações são importantes para que a gente possa buscar soluções tão logo a palavra do doutor Leonardo diretor da ABRAP nos falou eu enviei ao presidente do BDMG o meu direto amigo doutor Sérgio Guzmão para saber exatamente a situação o que tem feito o que o banco tem ajudado realmente a categoria me manifestou que inicialmente teve aí um recurso para o funjetor mas coloca-se inteiramente à disposição para fazer um novo alinhamento junto novos recursos funjetor como também o PONAMP até manifestou que terá o prazer de receber a gente no BDMG em dia e hora que foi marcado para ter uma discussão técnica buscando uma solução o mais rápido possível entende realmente que o problema é grave sabe as dificuldades e o BDMG como parceiro mesmo dos municípios e empresários ele está inteiramente à disposição a hora que for o caso nós podemos solicitar com ele está à disposição para buscarmos esse entendimento funjetor PONAMP recursos que serão importantes para todos os empresários nesse setor que precisam um recurso financeiro então quero agradecer muito o nosso presidente do BDMG doutor Sérgio que tão logo tomou conhecimento da nossa mensagem se propôs já manifestar também o total apoio BDMG em favor dos empresários muito obrigado passo a palavra ao deputado Douglas Mello senhor presidente bom dia consegue me ouvir senhor presidente ouço bem deputado Douglas tá bom obrigado senhor presidente quero cumprimentar todos os deputados todos os presentes na reunião bom senhor presidente como todos sabem eu sou radialista de uma rádio que tem uma abrangência muito grande aqui na região central a rádio Muzirama 140 cidades e nós aqui temos uma área onde que ela é muito relevante nos eventos né temos a Escoçete eventos como o rodeio de Pedro Leopoldo e tantos outros então eu posso dizer que sou testemunho assim bem próximo né do que esse setor vem sofrendo e além desse prejuízo de ter sido o primeiro setor realmente a paralisar logo que a pandemia se iniciou nós temos uma ideia Sete Lagos o último evento que nós tivemos foi em março o St. Patrick's um evento que aconteceu no shopping e de lá pra cá praticamente nós não tivemos nenhum evento com um público acima de mil pessoas realmente pelo risco de contaminação né primeiro aqui eu quero deixar né a minha preocupação ainda com a demora da vacinação no Brasil né acho que realmente tem que acelerar pra que essas pessoas tenham segurança mas junto a isso nós precisamos de uma ação em conjunta do governo do estado pra que este setor realmente ele possa pelo menos começar a caminhar porque se fala muito de ajuda pros outros setores e é importante todas essas ajudas tiveram nosso apoio mas pra área de eventos ainda estamos a passos muito lentos né esse setor que já vinha sofrendo muito eu quero aqui ressaltar que antes da pandemia o setor de eventos já vinha tendo muitas dificuldades pelo pagamento de ECAD que a cada ano passa uma coisa absurda o que é o valor do ECAD a taxa de incêndio é uma taxa também que deixa os produtores de eventos muito preocupados nós temos que lembrar o que se gasta hoje pra fazer um projeto pra realizar um evento no estado de Minas Gerais então acho que o governo do estado hoje o que ele tem que fazer realmente é propor ações pra que quando os eventos possam retornar eu acredito que nós não teremos de imediato o retorno de todos os grandes eventos mas à medida que começar a retornar esses eventos já terem ajudas do governo do estado principalmente com a isenção de taxas junto ao governo porque tá muito complicado pra que este setor caminhe já tava difícil e eu quero aqui lembrar o que é movimentado através da área de eventos nós temos que lembrar que a equipe de segurança que tá ali trabalhando dos montadores de palco os barraqueiros os artistas que se apresentam e não são só os grandes nomes mas também os artistas da cidade as rádios que e não só as rádios mas os veículos de comunicação as pessoas que trabalham com panfletagem então os eventos realmente tem um ciclo muito importante nesse giro da economia que eu quero aqui deixar né esse alerta pro governo do estado Douglas que é um grande parceiro que nós temos ele falou aí mas é muito importante que a secretaria de desenvolvimento pegue realmente esse tema de eventos e trate como algo fundamental pra recuperar a economia do estado como eu disse ainda nós temos poucas ações pra ajudar o setor de evento pra que quando haja liberação pra ele voltar pra que realmente esses produtores eles consigam realizar os eventos normalmente é o que tem senhor presidente no decorrer da audiência eu vou contribuindo e vou pontuando mais algumas ações obrigado obrigado meu amigo deputado Douglas Mello aproveito pra parabenizar pelo belo serviço nesta casa você que é um defensor desse segmento um conhecedor da causa um conhecedor profundo da causa presidente com a palavra o deputado Bernardo Mucida presidente só fazer um registro aqui nós quando estamos discutindo esse tema a gente fala muito da questão do turismo da questão da cultura mas eu queria retomar aqui lembrar que o setor de eventos ele abarca muito mais muito outras áreas né por exemplo tem feiras feiras empresariais né acabou de citar aí uma feira de malha nós temos os casamentos as formaturas os aniversários as exposições agropecuárias que é muito importante sobretudo nas cidades do interior de Minas festas religiosas as festas populares nós estamos no mês de junho né o mês tradicional que tradicionalmente estaríamos celebrando as festas juninas as quadrilhas espalhadas pelo país alguns tem uma ligação direta com a cultura alguns tem uma ligação direta com o setor de turismo mas outros são eventos empresariais mas que também são importantes e que movimentam toda a cadeia produtiva bem lembrou o deputado Douglas Melo aqui quando se trata de um evento você não está falando apenas de um artista você tem toda uma equipe que trabalha ali seja na montagem na limpeza na recepção na segurança enfim então é uma cadeia produtiva que precisa desse olhar atento e ainda agora há pouco conversando com o nosso presidente o deputado Tiago Cota dizendo olha a gente vê aí o transporte público funcionando às vezes dentro de um metrô cabe 300 400 500 pessoas e no entanto nós estamos proibindo que se faça eventos penalizando algumas áreas mais do que a outras é claro que todos nós temos uma preocupação e uma responsabilidade muito grande com a questão da saúde pública não dá para brincar com a pandemia mas por outro lado é necessário que a gente encontre aí um caminho um equilíbrio que possa manter vivo esse setor tão importante sem penalizá-lo exclusivamente por um problema que é de todos nós então só para finalizar aqui fazer esse pedido também para a Secult e para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para que a gente possa buscar soluções para contemplar esse setor para que possibilite que sejam pequenos eventos no primeiro momento mas se é possível fazer outras promover outros encontros porque não também encontrar soluções para isso deputado Bernardo Mucida para complementar os dados que vossa excelência trouxe a essa audiência cerca de 180 mil pessoas isso é um dado de 2019 2020 cerca de 180 mil pessoas passam por dia nos metrôs de Minas Gerais de Belo Horizonte cerca de 180 mil agora para o metrô parece que o evento não precisa parar né nosso amigo Leonardo Zília que citou tão bem que todo dia a gente participa de um evento até dentro de casa nós estamos participando de um evento ao tomar o café da manhã com a família saímos para trabalhar aquilo ali é um evento nós estamos expostos mas imagina aquelas pessoas que necessitam do metrô para trabalhar para correr atrás do pão de cada dia e nós estamos falando de 180 mil pessoas que usam este esse trajeto esse meio de locomoção por dia em Belo Horizonte enquanto isso e eu acho que há de se ter um equilíbrio aqui nós não estamos pregando nenhuma nenhuma farra muito pelo contrário mas enquanto isso o Minas Consciente permite eventos de até 600 pessoas em municípios que estão na onda verde teoricamente a onda é mais segura só uma correção deputado esse número já foi revisado na onda verde é livre não há restrição do número de pessoas há apenas a restrição de metragem pessoas por metro quadrado essa revisão foi recente obrigado pela correção Bernardo eu acho que já já busco um avanço porque são dados que deixam acho que todo o segmento muito alarmado e eu fico muito preocupado porque se nós não agimos de forma muito rápida amanhã ou depois nós não teremos aqui é empresário para defender o segmento e é importante que a gente tenha um olhar muito especial e essa casa o parlamento não deixará de ter um olhar muito especial a esse setor nós vamos passar agora as palavras a palavra para os nossos convidados que estão acompanhando de forma remota passo a palavra a vice-presidente do CINDIPRO Minas Gerais Carla Delfim Boa tarde bom dia ainda não é boa tarde eu queria agradecer a oportunidade de estar falando com todos agradecer também a oportunidade da Assembleia mais uma vez pautar a nossa dor e o nosso sofrimento em uma audiência o que na verdade a gente enquanto entidade está lutando durante todo esse tempo falando para todos secretários deputados e todos que nos assistem remotamente é que nós trabalhamos com dois pilares no setor de eventos o primeiro trata-se de sobrevivência e para que as empresas sobrevivam nós precisamos sim das autoridades do governo da Assembleia Legislativa da Câmara de Vereadores porque nós precisamos de projeto de leis a última vez que nós estivemos em reunião com o BDMG ficou claro que é necessário um fundo garantidor para que a gente seja tratado de uma forma diferenciada com um pouco mais de flexibilidade recentemente o presidente sancionou o Pronamp a gente já sabe que 20% do Pronamp vai ser destinado exclusivamente ao setor de eventos mas nada nos ajuda se não for mais flexível porque não vai chegar até a ponta da cadeia essa verba outro ponto que a gente um outro pilar importante é a recuperação do setor e para a recuperação do setor a gente precisa sim de protocolos o setor de eventos certamente é o setor que mais sabe trabalhar com protocolos porque trabalhamos com protocolos desde o início a gente vive de ritos e rituais e procedimentos técnicos a feira de artesanato a Tânia já falou aí aconteceu foi um sucesso foram seis dias de feira com todo o protocolo sem nenhum problema o que a gente gostaria é que os protocolos tratassem de forma diferenciadas os mais variados tipos de eventos que existem infelizmente muitas pessoas desconhecem o que é um evento uma reunião um evento um congresso um simpósio uma feira de negócio um conclave são inúmeras as terminologias que a gente trabalha com eventos então acho que a gente não pode tratar exemplo uma festa da mesma forma que se trata um congresso da mesma forma que se trata uma feira de negócios quando a gente fala de isonomia de equidade é justamente isso a gente tentar equiparar os protocolos para que todas as atividades econômicas sejam atendidas então a gente quer sim trabalhar dentro da lei a gente sabe que a nossa retomada retomada ela será lenta ela será gradual mas ela vai ser tratada de forma consciente de forma segura exemplo se um shopping funciona a planta de um shopping é idêntica a planta de uma feira de negócios a planta de uma igreja é idêntica a planta de um teatro a planta de um restaurante é idêntica com a planta de um evento social um casamento um 15 anos uma festa de formatura só que os protocolos são diferentes porque num evento onde se há muita alimentação muita comida e bebida é claro que o número de pessoas ele vai ser menor e o distanciamento vai ser maior mas num evento como um congresso onde as pessoas chegam com máscara e ficam o tempo todo assistindo uma palestra ou numa feira dentro de um instante ela pode fazer o atendimento de máscara esse protocolo pode ter um distanciamento às vezes um pouco menor o que vai facilitar alguns municípios poderem trabalhar de uma forma mais flexível não flexível no sentido de não ter protocolo flexível no sentido por exemplo de um espaço aberto ser tratado diferente de um ambiente fechado onde a gente já sabe que o risco no ambiente outdoor ele é muito menor então essas adequações que precisam ser feitas a gente tem muito a agradecer a Secult especial ao Bernardo que está ao secretário Leônidas a Milena tem nos atendido nós montamos uma comissão de monitoramento desde outubro do ano passado mas a gente precisa sim que sejam feitos avanços no Minas Consciente a gente precisa também que a cidade de Belo Horizonte já que ela não está no Minas Consciente ela também possa se adequar de uma outra forma para que a gente possa voltar a trabalhar porque a gente sabe que a maioria das empresas estão aqui também na capital e a gente sabe que é uma máquina o nosso setor ele mobiliza mais de 70 segmentos da economia vai desde o ambulante que está ali vendendo churrasquinho na porta do teatro até uma grande montadora o cenógrafo o artista audiovisual o próprio Douglas já citou aí vários segmentos da sociedade que trabalham e a gente está impactando na renda dessa família porque estamos há quase 16 meses com renda zero isso prejudica muito a economia do estado e isso está trazendo a falência mais de 40% dos CNPJs já é conhecido o encerramento da atividade de muitas empresas então a gente deixa aqui um apelo enquanto Sindipron enquanto a Beoc enquanto outras entidades do fórum de entidades a gente deixa que esse apelo para que sejam tratados de formas diferentes para que sejam mais flexíveis os protocolos de alguns tipos de eventos e especialmente fazer uma diferenciação de eventos técnicos científicos eventos corporativos eventos sociais eventos culturais para que a gente possa aderir a atividade com uma maior flexibilidade eu agradeço aqui de antemão o momento da palavra e me coloca disposição caso alguém queira fazer algum pronunciamento também obrigado Carla passamos a palavra Michel Bruce presidente associação brasileira de empresas de formatura bom dia presidente Thiago Copa aqui do externo aí agradeço ok ouvindo Michel é importante aumentar o volume do seu do seu som agora nós não estamos ouvindo melhorou deixa eu ver se melhora desculpa agora sim sim primeiro da bom dia e agradecer o senhor deputado presidente Thiago Costa a quem parabeniza a todos os outros deputados agradecer ao nosso querido subsecretário Bernardo que vem atuando de forma grandiosa junto ao nosso setor léu Ziller que está aí nos representando pessoalmente quero colocar algumas palavras aqui que são importantes né Carla já trouxe um dado importantíssimo para a gente que mais de 40% das empresas já decretaram falência isso é muito preocupante o nosso setor e pela primeira vez o setor de eventos ele está sendo discutido no país né capitaneado pela BRAP nós conseguimos junto com 28 associações aprovar o PERSI no Congresso Nacional agora sancionado pelo Presidente da República e agora estamos nos trâmites para aprovação das questões administrativas de como ser usado o PERSI de como ele vai ser usado e coloca aqui também alguns detalhes um deputado chegou a perguntar Minas Gerais é o décimo lugar né que recebe melhor o turista que recebe melhor as pessoas e como mineiro eu venho acompanhando por ser de uma associação nacional eu venho acompanhando em todos os estados onde eu venho participando Minas Gerais inova com selo evento seguro que passa a ser case de sucesso só que na ação a gente acaba ficando para trás em algumas coisas Ceará sai na frente quando Ceará disponibiliza 20 milhões de reais ao setor de eventos Mato Grosso também do Sul onde disponibiliza boa parte do recurso para auxiliar esse setor como o Carla bem disse a gente nós estamos aqui e precisamos criar protocolos diferentes todas as associações que o Léo Ziller colocou estão dispostas a ajudar o governo e aí presidente como o senhor mesmo falou com o nosso secretário que o nosso inimigo aqui é o vírus o nosso inimigo ele é um só e nós precisamos trabalhar todos em conjunto com ele contra ele então assim hoje o governo executivo e o governo legislativo precisam desenvolver e destravar meios para que a gente consiga trabalhar são 16 meses sem trabalho 16 meses sem renda mais de 300 mil empregos impactados 300 mil só em Minas Gerais no país a gente fala de 6 milhões e meio de empregos que estão impactados diretamente no setor de eventos então assim me preocupa a retomada aqueles que ficam quem vai ficar como o senhor mesmo falou presidente daqui a pouco nós não vamos ter mais empresários para debater e brigar pelo setor porque esse empresário já não vai mais existir então precisamos de destravar a burocracia que o estado tem o Bernardo mesmo colocou que estão tendo projetos do fundo de cultura enfim nosso setor sempre foi independente da mão do estado nós nunca necessitamos de ajuda do estado para colocarmos as atividades e exercer essa atividade pela primeira vez na história a gente vem junto a todos os a todos os órgãos necessários pedir esse auxílio nos colocamos aí pela milena a solicitação porque nós conhecemos o mercado a gente está no mercado então nós podemos auxiliar de forma bastante efetiva como que o governo estadual como a assembleia legislativa pode nos ajudar tivemos reuniões com o BDMG não adianta nada pedir o faturamento dos últimos três anos é porque nós não temos faturamento colocamos aí a possibilidade por nós conhecermos e temos aí o Rodrigo que é presidente da AME que está em mais de 600 municípios em Minas Gerais nós conhecemos todos os nossos associados para que a gente possa fazer com que esse programa chegue a ponta e a gente pode que a gente possa retomar o quanto antes então acredito que de fundamental importância a esse debate só que mais fundamental ainda é a gente colocar ação porque o debate ele vem acontecendo já há algum tempo e a gente precisa de algo efetivo algo que chegue até a ponta algo concreto Leônidas o nosso secretário de cultura está fazendo um brilhante trabalho e vejo também que existem algumas amarras e nós estamos falando no legislativo onde faz essas leis então se o problema é fazer uma lei aqui estamos nessa casa que pode solucionar as nossas demandas então peço encarecidamente a todos vocês deputados que olhem para o nosso setor que não precisa de grandes investimentos para serem feitos fazemos a economia gerar muito mais rápido do que uma indústria e nós somos uma indústria nós representamos 4,5% do PIB ou seja é muito importante para o nosso segmento nós empregamos mais que a indústria automobilística nesse país então nós precisamos fazer e olhar com carinho para esse setor peço aí a Secretaria de Desenvolvimento Econômico a gente está passando sim por um grande desafio e o desafio maior agora pode ser que nós estejamos próximo a uma terceira onda vacinação e dinheiro precisamos de investimento seja através do BDMG seja através de cooperativas de crédito a Assembleia pode ser o grande articulador presidente Tiago o senhor pode ser o grande articulador para que a gente consiga através dessas entidades tanto públicas quanto privadas algo que venha socorrer o nosso setor que é de extrema importância esse socorro obrigado a todos os meus pares que estão aí nessa luta nesse debate espero que Minas Gerais saia na frente nessa ajuda ao setor de entretenimento aos mais de 300 mil empregos diretos sem contar os indiretos que nós temos na nossa cadeia e peço aqui a ajuda da Assembleia e do governo estadual também obrigado presidente bom dia a todos obrigado Michel Bruce passamos a palavra ao meu amigo de longa data João Elton Esteves João Elton promoções diretor da empresa João Elton promoções pode falar bom dia a todos oi estão me ouvindo estamos ouvindo bem bom a gente sabe da gravidade da doença não precisa discutir dessa pandemia mas nós do nosso setor nós fomos o primeiro a fechar e seremos o último a abrir e o que nós queremos de apoio dos deputados em primeira mão quero já estender o meu agradecimento a você Tiago Gota meu amigo de longa data da Expo Mariana e de grandes eventos aí na zona da mata e os deputados que a Assembleia estava fechada para recebimento de público e foram aí na rua nos atender em atenção especial a você que foi lá na rua no passeio da Assembleia e nos atender o deputado Tadeuzinho Gustavo Santana o Alencar da Silveira o Sargento Rodrigues vocês realmente foram lá fora nos atender e nos ouvir então nós queremos agradecer que isso nos sensibilizou muito mas se a gente exigir ou pedir muita coisa nós queremos muito pouco e a nossa sugestão linha de crédito não há necessidade de uma linha de crédito de milhões de reais para cada empresa poderia ser feito em três tetos o BDMG nos ajudar tipo 200 mil para uma grande empresa 100 mil para empresas medianas e 50 mil para o pequeno só para a gente terminar de atravessar essa crise até a volta dos eventos propriamente dita outra coisa é o seguinte nós gostaríamos assim como um evento tem o camarote tem a área VIP tem a pista tem a área do front stage na frente do palco falando de um show por que não fazer uma área para quem já está vacinado e as outras áreas ter os protocolos e um público limitado isso nos ajuda muito que a gente começa a movimentar também na questão deputado Alencarzinho foi e sargento Rodrigues nos ajudou muito na emenda mas já que nós estamos tão sacrificados essa taxa de segurança pública quanto a liberação de análise e vistoria junto ao corpo de bombeiro a gente ter aí uns dois anos de isenção para que a gente tome fôlego nós não queremos fazer evento sem responsabilidade e quando a gente voltar a gente ter essa linha de crédito para nos ajudar então outra coisa é que junto ao Minas consciente e a retomada Minas aí do nosso presidente da Assembleia o Agostinho Patrus é que seja feito uma escala eventos aí até mil depois com o número de vacinados já subir para mil e quinhentos depois para dois mil não um evento do Mineirão igual o festeja que a gente faz de cinquenta mil pessoas mas se tivéssemos já começar a trabalhar porque os restaurantes tiveram o seu delivery abriram no efeito sanfona abre e fecha pelo menos suspiraram nós não vendemos nenhum ingresso até hoje então se a gente pudesse começar aos poucos porque não pode ser muito pouco também se a gente pudesse começar aos poucos já com vacinados e também com as áreas de protocolo a gente começava a girar e a gente ia rodando essa cadeia nosso caso é o seguinte nós somos vistos pela grande mídia como pessoas ricas cheias de dinheiro porque só mostra os especial na televisão da fazenda do Gustavo Lima da fazenda do Daniel do Jorge Mateus mas não mostra o carregador como o deputado Douglas Mello acabou de citar não mostra o carregador aquele que faz a montagem o segurança que fica ao redor dos muros ou que ajuda na recepção do público os brigadistas para socorrer a população o pipoqueiro o barraqueiro o barraqueiro é aquele cara que tem a sua Kombi ou caminhão três quartos ele tem ali dois, três funcionários da sua barraca a esposa e um filho e ele vai de uma festa para outra sai da Expo Mariana vai para Expo Ponte Nova vai para Juiz Bora vai para Ipatinga enfim aquele barraqueiro coitado ele já vendeu o caminhãozinho velho que ele tinha já vendeu os botijões de gás a chapa e está sem capital para começar o seu negócio e no nosso negócio seja o barraqueiro empresas de segurança seja nós propriamente produtores de eventos a maioria serão extinta pela crise econômica a maioria não consegue voltar alguns que já estão aí há mais tempo no mercado estão no último suspiro então para nós muito obrigado aos deputados que estão nos recebendo em atenção aos que a gente já citou mas também o deputado Prodel Sandro foi muito atencioso mas poderia nos ajudar com poucas coisas eu acho que para o setor para o Estado abrir mão apenas por dois anos da taxa de segurança pública dos bombeiros nos ajudar sendo talvez um avalista com linhas de crédito pequenas para a gente alcançar e atravessar não precisa fazer uma ponte na zona rural nós costumamos dizer uma pinguela só para atravessar o rio e não morrer afogado e também o plano de retomada eu vejo que uma área separada dentro de um show para os vacinados que como o Léo Zilva disse nós não conseguimos fazer um evento liberou hoje estamos liberados para trabalhar hoje começar um evento semana que vem no mínimo para uma empresa que se tem responsabilidade é no mínimo 60 45 dias para se abrir um grande evento e nós vamos dizer nós eu me incluo neles os produtores de eventos renomados que tem uma chancela de uma empresa nós estamos 100% parados porque nós temos nome no mercado nós somos julgados e somos vitrine e os eventos clandestinos estão aí às vezes acontecendo e esses nos atrapalham nós estamos discutindo em nome de empresas com responsabilidade obrigado aos deputados obrigado Tiago Cota um abraço ao Celso Cota meu grande amigo e também aos demais deputados Bernardo Mocidas lá da Itabira que nós sempre fazemos eventos no Parque Exposição de Itabira Dalmo Ribeiro esse grande deputado e Douglas Melo de Sete Lagos Tadeuzinho lá de Montes Claros enfim todos os deputados que abriram as portas da Assembleia e foram nos ouvir muito obrigado e uma boa tarde obrigado meu amigo João Wellington passamos a passo a palavra presidente da Agência Brasileira de Promotores de Eventos de Minas Gerais Tiago de Brito boa tarde a todos gostaria de primeiro de agradecer a oportunidade agradecer o deputado Tiago Cotto os demais deputados nosso representante Léo Ziller e a todos os colegas que já se manifestaram para não ficar muito repetitivo eu queria só fazer um grande apelo aqui para todos os deputados que absorvessem essas nossas demandas os nossos pleitos a gente entende que vários setores da economia foram prejudicados o nosso praticamente devastado como a Carla citou 40% dos CNPJs já não existem mais a gente entende a dor de todos os setores mas nenhuma delas se compara a nossa então a gente encerra aqui a fala fazendo esse apelo para que vocês realmente tenham uma atenção especial a gente cria algum caminho específico para o nosso setor através de um projeto de lei específico em algum programa emendas enfim o que a gente pede é que essa urgência seja analisada proporcional para o que a gente realmente precisa então esse é o meu apelo aqui a gente faça uma análise o que o estado fez para o setor mais atingido e o que a gente pode fazer então encerro aqui agradecendo a todos e que a gente tenha realmente uma algo concreto nos próximos dias obrigado obrigado Tiago gostaria de passar a palavra e aproveitar o momento para destacar a minha admiração pela trajetória da doutora Érica Drummond foi secretária de turismo deste estado eu que sou um marianense gaveteiro pude acompanhar de perto todo o trabalho e dedicação da doutora e fica aqui a minha admiração pela trajetória e pela dedicação e comprometimento com Minas Gerais com a palavra doutora Érica Drummond vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Minas Gerais presidente do conselho da ABI Minas Gerais diretora administrativa do Ouro Minas Palace Hotel membro da Academia Brasileira de Eventos e Turismo Bom dia boa tarde a todos obrigada presidente Tiago queria dar um abraço muito especial ao Dalmo Dalmo Ribeiro querido deputado na minha época de secretária me ajudou demais porque representa o sul de Minas uma das principais instâncias do Brasil uma região muito rica como ele falou também do circuito das malhas uma feira muito grandiosa que chega também a Dalo Horizonte queria cumprimentar o secretário Bernardo dizer que essa comissão é mesmo onde o turismo deve estar sempre pois é a grande propulsora da economia mundial não seria diferente no estado de Minas Gerais é a economia que mais gera emprego e renda no mundo quando a pandemia nos pegou nós já estávamos em crise já estávamos em crise porque já era um estado que não estava mais atrativo para grandes investidores para a vinda de grandes empresas e aí esse estado não atrativo leva todos os pequenos micros e médios empresários a bancarrota quando essa pandemia veio e nos pegou de surpresa e agora um ano e três meses quatro meses após parece que ela vai passar porque a gente continua falando na ausência de leitos que a onda está vermelha porque não temos leitos então eu fico me perguntando será que daqui a um ano com essa mutação dessa doença desse vírus nós não vamos estar continuando com a carência de leitos e esse critério das ondas passa pela oferta de leitos nos hospitais então fica aqui o meu questionamento para todos esses deputados aqui também o Alencarzinho que é um representante nato da nossa área de turismo e eventos eventos e o registro é uma das áreas grandiosas do turismo em Minas mas eu queria dizer gente que foi muito falado sobre o BDMG o BDMG não tem recurso para o turismo muito menos para eventos o BDMG tem recursos do projetor progeren e agora do pronampi vai vir através do governo federal mas do próprio banco gerado pelo seu sponsor maior que é o governo do estado não tem recurso para o setor por que esse banco de desenvolvimento não tem o seu próprio recurso para o setor de turismo e eventos por que que o projetor chega para médios eu sou devedora do projetor eu devo mais de 4 milhões a mais de 11% ao ano né fora as correções juros de 11% ao ano é impossível para um empresário se reerguer na sua pior época de toda a existência mundial com juros desse tamanho então fica aqui o meu meu apelo Dalmo para uma conversa mais sincera e mais sensível em relação ao BDMG o BNDES não pode ser só ele o sponsor para essa linha de crédito nós precisamos do governo do estado e o governo do estado né pela vale do Rio Doce que a gente sabe está sendo agora beneficiado através de uma tragédia mas está sendo beneficiado com mais de 30 36 bilhões de reais quantos bilhões virão para o setor de turismo e eventos fica aqui essa minha pergunta a outra minha pergunta gente é após pandemia pode acontecer sim mas ela pode não acontecer tão cedo ela pode acontecer e o portão de entrada para esse grandioso estado sempre será Belo Horizonte e Belo Horizonte é a capital mais fechada de todo o país desde que a pandemia começou são 11 semanas a mais de fechamento do que qualquer outra capital no Brasil isso não é possível é outra possibilidade para retomarmos a pós pandemia quando tivermos a pós pandemia seria a melhoria dessa imagem desse portão de entrada com muito recurso e com uma promoção muito efetiva dentro e fora do Brasil mas também nós temos um produto que se chama BH Airport com investidores mundiais internacionais que ganharam uma concessão do nosso aeroporto e ganharam a concessão de mais 15 aeroportos no Brasil nós temos a possibilidade agora durante a pandemia que nós só temos 30% dos desembarques que tínhamos antes da pandemia de consolidarmos o maior hub da América Latina São Paulo fica para São Paulo Rio de Janeiro fica para Rio de Janeiro são dois grandes destinos dentro do Brasil e o BH Airport poderia ser o maior hub da América Latina mas tem pessoas que dão um pouco de desconforto a esses investidores dizendo que o aeroporto da Pampulha vai ser o segundo aeroporto comercial e etc o aeroporto da Pampulha tem vocação para ser um aeroporto de executivos com a doanda free e aí sim nós vamos ser um município e um estado atrativo porque seremos talvez o segundo porque tem São Paulo o segundo aeroporto para executivos voos de fretados né e para executivos aviões executivos para grandes empresas pousarem no centro de Belo Horizonte que é ali a Pampulha então são certas inseguranças que o estado dá e sinais de 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 força né que impede então a a esperança de quando a pandemia passar nós estaremos pronto para esse enfrentamento eu vou terminar minha fala por aqui dizendo que eu acredito no meu estado eu acredito na minha cidade não tem como eu tirar o nosso hotel de Belo Horizonte como a aeronave pode mudar de lugar como organizador de eventos nós não estamos falando aqui quem está mais pobre se é o hoteleiro se é o dono de centro de convenção se é o taxista se é o organizador de eventos nós estamos na mesma guerra né e essa guerra pode demorar a passar e o estado tem que nos ajudar porque nós não temos como sair dessa crise sem a mão do estado e o estado não vai sair dessa crise sem nos levantar porque sem emprego não tem dignidade né e nós estamos hoje demitindo funcionários de 30 anos de casa todos os departamentos de eventos desmontados né para a gente reconstruir isso nós precisamos de crédito nós precisamos de imagem positiva e nós precisamos de leis mais sólidas e consolidadas para que a gente possa ser o melhor estado turístico do Brasil nós temos toda a possibilidade para isso falta um pouquinho né falta a gente ter coragem de inventar e falar dentro de casa como estamos aqui agora na casa do cidadão né na Assembleia de Minas Gerais para a gente falar de verdade né como que a gente vai fazer para resgatar todos esses micro empresários e abrir os 40 50 hotéis que estão fechados no estado como que nós vamos fazer né a Senig é a nossa terceira maior conta ela ainda não fez nada para nos ajudar nada tem hotéis centros de convenções que não tem contas acima de 150 200 mil reais nesse não tem como pode fechar o hotel a conta está chegando né então assim falar de créditos de 50 mil de 200 mil não é isso que nós precisamos do BBMG nós precisamos de créditos de muito recurso para os pequenos porque são muitos para os médios porque precisa de médio recurso e para os grandes porque precisamos de milhões de reais é isso obrigada deputado presidente obrigada a todos aqui presentes colegas vamos à luta obrigado doutora Erika Drummond eu gostaria de aproveitar para ressaltar mais uma vez que ao final das colocações nós iremos aprovar alguns requerimentos pertinentes a estas demandas nós estamos aqui ouvindo atentamente a demanda individual de cada setor a nossa equipe técnica da comissão já está elaborando juntamente com os nossos assessores esses requerimentos e eu acredito que muitas das dúvidas que foram suscitadas nesta nossa audiência serão destinadas aqui aos questionamentos do governo em forma de requerimento para que a gente possa avançar também com respostas formais e buscarmos e eu não tenho dúvida que nós vamos ter ambiente para isso como sempre tivemos na comissão de desenvolvimento econômico na secretaria de desenvolvimento econômico buscarmos soluções em conjunto passo passo a palavra antes de passar a palavra registro a presença do nobre deputado Gustavo Santana e passo a palavra para o deputado Douglas Melo estamos com dificuldade de conexão com o deputado Douglas passo a palavra ao deputado Alencar da Silveira Júnior então presidente só para lembrar a todos e a todas que nós temos vários trechos que foram aprovados desse nosso projeto do Reconstrui Minas e eu estava eu estava tentando analisar mandei para a vossa excelência para ver se inclui aí ao cobramento do governo para que o governo possa colocar esse o que já foi aprovado então eu mandei para a vossa excelência aí no WhatsApp pedi a Luísa para enviar porque nós já temos vários pontos que foram aprovados ali que nós conseguimos aprovar no dia eu acho que ela tem que ser ampliada porque não adianta depois de 90 dias você não vai começar você vai ter um crédito só após até os 90 dias os eventos que vão ser realizados 90 dias depois é do do de ser melhor depois de estar o fim da taxa de calamidade é o problema da CEMIG ele é sério ele é sério porque está na hora da CEMIG mostrar mas dentro do nosso projeto também dá uma isenção do que o governo pode fazer o pagamento do ICMS dessas taxas que estão atrasados então eu peço a assessoria de vossa excelência agora para dar uma olhada agora senhor presidente a retomada dos eventos pode acontecer com a boa vontade do nosso governo estadual porque nós podemos perfeitamente hoje fazer o que o outro lado do mundo está fazendo nós vamos fazer um evento um promotor vai 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 iniciar um evento com distanciamento não precisa só ser a gente vacinada não gente nós vamos ser pessoas vamos ser nós vamos testar essas pessoas na hora o governo de Minas pode passar começar a testar as pessoas nós vamos fazer um evento pode fazer um evento para 500 pessoas no Alameda do Mineirão vamos colocar isso dessa maneira e olha a ideia fica lançada então o que vai ser testado na hora testou na hora não tem problema nenhum ele entra para ver o evento o que nós precisamos com isso é só o apoio do governo novo o novo tem que colocar coisas novas foi colocado aí que todos os outros estados nós temos aí uma mexida eu ainda não vi eu vou falar para o nosso presidente aí que eu não tive oportunidade de acompanhar vou fazer um levantamento hoje de tudo o que foi feito nos outros estados para enviar até a sua comissão para ver o que foi feito no outro estado para a gente fazer aqui mas eu acho que qualquer evento hoje pode ser feito e pode ser testado as pessoas que vão adentrar neste evento o governo está com testa aí ó já comprado está estocado então está na hora de fazer porque nada melhor que essa pandemia vai passar vai vamos saber o que vai fazer mas agora é testar as pessoas eu quero mais uma vez colocar à disposição o nosso mandato eu quero lembrar que como presidente da comissão de turismo nós conseguimos fazer uma consolidação das leis eu acho que está na hora da gente começar também a estudar o pós pandemia foi o que deixou bem claro a Érica para a gente ver o que vai acontecer é um aeroporto do Rabin a gente tem que fazer com urgência em Belo Horizonte é só lembrar que o nosso aeroporto ele fica mais ele fica constantemente aberto quando nós não temos um problema de clima que tem em São Paulo nós não temos um problema de clima de fechamento do aeroporto o número é muito maior que tem em São Paulo agora São Paulo tem a grande vantagem Rio da Lei e tem um número maior de passageiros que a gente tem então qualquer qualquer coligação coligação não qualquer acesso que tem para outros voos nós temos um número de passageiros e isso foi desde a hora mas com uma boa vontade isso acontece mais uma vez eu quero lembrar está faltando o governo a boa vontade de todo o governo que a Assembleia já pediu e a boa vontade do governo da Secretaria de Saúde começaram a testar vamos começar com pequenos eventos e esses eventos podem ser exemplos a gente viu do outro lado do mundo pode ser exemplo para o Brasil inteiro obrigado presidente e estamos acompanhando e lembrando que gostaria também presidente de agradecer o pessoal da DI Associação dos Deficientes de Itabirito e receberam do governo um auxílio emergencial e aí eu quero aqui de público agradecer nesse auxílio emergencial que foi dado algumas cestas básicas foram colocadas cestas básicas para a cidade é para o ADI de Itabirito e ela ela passou para os funcionários das pessoas que mexem com eventos como o pessoal lá do TIM que mexe com o som do Renato são funcionários que estavam passando dificuldade porque foi colocado bem o dono daquele equipamento de sócio é o presidente que atende todos os promotores de eventos ele não tem mais como segurar os funcionários dele eu quero lembrar e citar o nome de um aqui do Renato ele tem um caminhão ele não tem como segurar todos os eventos ele começou a fazer frete no caminhão dele guardou o equipamento de som dele e está virando o volante pegou o volante e está viajando está andando para tudo quanto é lado só que vai chegando uma hora que a pessoa não consegue mais pagar a prestação do caminhão pagar a prestação do som e isso aí nós temos que ver com o gênero então eu gostaria mais uma vez de agradecer pedir ao deputado Gustavo Valadares que há mais de 20 dias nós solicitamos para ele para o Ivo um auxílio emergencial para que a gente possa atender nesse momento difícil os funcionários são montadores operadores carregadores que trabalham com os eventos e aí até hoje ficou só na promessa já vai liberar já está liberado e não liberado nada até hoje então o governo tem recurso para isso está na hora de ajudar todos aqueles que trabalham não só os proprietários mas aqueles que são os funcionários e estão parados sem o que fazer montadores operadores ajudantes e os trabalhadores desses eventos falta a boa vontade do governo alô Igor secretário de governo alô Gustavo Valadares secretário de Juntos há mais de 30 dias nós pedimos vocês ficaram de liberar e até hoje nada muito obrigado seu presidente meu amigo deputado Alencar eu já até solicitei aqui meu celular que eu deixei no gabinete deputado e eu vou fazer a leitura dele quando chegar aqui da sua mensagem para que a gente possa né extrair tudo que for possível para que a gente possa fazer alguns requerimentos sobre essa temática e o mais importante nós vamos nos debruçar juntos de vossa excelência para que a gente possa fazer uma copelação de toda essa temática e buscarmos um projeto de lei que seja amplo e que possa atender a todo o segmento e eu sei que essa é uma bandeira do seu mandato e será uma bandeira dessa comissão e vamos fazer isso em conjunto só até para não 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 no sentido de corrigi-lo mas para fazer jus à pessoa vossa excelência citou muito nosso secretário adjunto Gustavo Gustavo Valadares mas o Valadares é o nosso líder de governo o secretário adjunto é o Gustavo Correia obrigado pelas palavras deputado Alencar agora passamos a palavra a Rodrigo Marques presidente da AME Associação Mineira de Eventos e Entretenimento boa tarde presidente deputado Tiago Cota com o qual cumprimento todos deputados presentes boa tarde ao subsecretário Bernardo em qual cumprimento os demais participantes do governo não quero me delongar na minha fala meus pais já falaram em dizer quase tudo né eu estou presidente na AME a AME está presente em 792 cidades em Minas Gerais então nós sabemos e conhecemos bem a dor do nosso setor é muito triste a gente está aqui hoje né para dar um número exato meus pares citaram aí em torno de 40 mas sei exato 46% do nosso segmento ficaram no meio do caminho é muito triste é sei que nós necessitamos de urgência de um projeto de lei exclusivo para o nosso setor de eventos onde nós precisamos do banco desenvolvimento de Minas Gerais cria um recurso específico para o nosso setor hoje o que nós mais em diversas reuniões que nós tivemos com o banco as respostas sempre são as mesmas que estão aguardando programas do governo federal quando o governo liberal liberar os recursos nós vamos ter outros bancos também que vai poder auxiliar mas nós precisamos que o banco desenvolvimento de Minas Gerais crie-se uma linha de crédito específica para o nosso setor um outro fato que seria muito importante para a nossa retomada é a questão da isenção da taxa de análise e vistoria de bombeiros alguns colegas pediram aí dois anos mas eu sugiro que seja cinco anos por que cinco anos? se a gente for para o interior tem empresários no interior que tem a demanda às vezes quase um evento por ano então se nós tivermos um ano como foi nos concedido no Recomeça Minas esse empresário ele não vai gozar deste benefício então é importante a gente olhar não só para os grandes como os pequenos a AMB ela abrange nos seus associados os maiores dos segmentos de eventos de entretenimento e os menores então a cadeia é muito ampla o deputado Alencar da Silveira citou aí acho que com brilhantismo né alguns algumas pessoas do mercado porque nós não podemos ficar olhar só para a ponta da cadeia e esquecer todo o que faz a engrenagem girar são bifes são salgadeiras são floristas são fotógrafos são montadores de palco são marcadores de som enfim a cadeia do entretenimento e de eventos e turismo ela é muito ela é gigantesca então nós precisamos do olhar do poder público o presidente citou da Biforme Michel citou aí que nós estamos no lugar certo eu concordo com ele é o momento agora da gente sair daqui né conhecendo o nobre deputado Tiago Cota eu sei que nós vamos sair daqui com um otimismo uma esperança renovada em nossos corações o setor de eventos é o setor que leva alegria então nós estamos precisando nos alegrar para devolver essa alegria para a população a nossa retomada não será nada fácil né como foi citado nós precisamos de dinheiro nós precisamos de subsídios porque muitos empresários tiveram que para não fechar não quebrar tiveram que demitir seus funcionários esses funcionários migraram-se para outros ramos da economia então para buscar esses profissionais para essa retomada nós precisamos muito de dinheiro então eu quero aqui deixar o meu agradecimento né e já contando com esse projeto de lei que eu tenho certeza que nós vamos sair daqui obrigado aos novos deputados Obrigado Rodrigo passamos a palavra doutor Emerson Paulinelli Bahia diretor regional de Minas Gerais da Beform e Associação Brasileira de Empresas de Formaturas Boa tarde presidente boa tarde a todos os deputados e colegas que estão aqui presente deputado serei breve também quem tem fome tem pressa nosso setor pede ajuda já passamos por várias reuniões em vários órgãos dentre eles o nosso governador por duas vezes e como o nosso presidente da Beform citou o que nós necessitamos nesse primeiro momento é uma ação rápida estamos planejando muito e executando pouco e nós necessitamos desse apoio do governo para que a gente consiga pelo menos manter as nossas empresas de pé como já foi dito mais de 40% já foram embora e passamos por momentos desafiadores e nós precisamos nesse primeiro momento na minha visão é de uma ajuda financeira mesmo com carência taxas de juros baratas e prazos para a gente pagar não conseguimos fazer nada nesse momento com a carência com menos de seis meses pós fim da pandemia também necessitamos eu vejo na minha na minha visão nós temos três pontos é subsídio aumento dos leitos nos hospitais fundamental nesse momento e vacinação em massa como algumas coisas não depende somente do governo que é a vacinação em massa do governo estadual creio eu até porque não só o Brasil mas a maioria do mundo está com essa dificuldade de vacinação acredito que o Brasil pela última vez que verifiquei estava em quarto era o quarto país mais que mais tinha vacinado então a dificuldade ela é mundial e não só do país mas a questão de financiamento pro nosso setor depende única e exclusivamente do governo e a gente precisa desse apoio dessa ajuda de vocês e que tenhamos ações mais rápidas e menos conversa menos planejamento nós estamos mais suportando né então é isso gostaria de agradecer aqui mais uma vez a todos e uma boa tarde muito obrigado presidente obrigado obrigado Emerson passamos a palavra a última pessoa inscrita doutor Ederson Clayton do Santos Horta vice-presidente da AME produtores de eventos doutor Ederson saiu doutor Ederson já se ausentou algum deputado deseja fazer uso da palavra nesta fase em seguida passaremos para a fase de leitura e aprovação dos requerimentos depois eu faço depois eu faço depois eu faço senhor presidente com a palavra deputado Bernardo Mocida senhor presidente ouvimos aqui com bastante atenção as ponderações de representantes do setor diversos né aqui tanto do governo quanto também da iniciativa privada e preparamos uma série de requerimentos vamos seguir encaminhando e acompanhando de perto é um setor importante para a economia de Minas Gerais acho que isso é fundamental a gente registrar aqui nós estamos na comissão de desenvolvimento econômico entendendo que cultura turismo não é simplesmente lazer entretenimento é sim geração de emprego de renda de diversificação da economia então é fundamental que essa comissão acompanhe quero aqui dizer que várias das ponderações foram incorporadas aos requerimentos que serão votados e entender deixar esse nosso entendimento de que é um setor fundamental e que a comissão irá acompanhar como disse o presidente Leonardo Zille que não seja apenas um encontro mas que a partir daqui a gente consiga de fato estabelecer ações efetivas para dar suporte a esse setor que movimenta parte considerável do PIB do Estado e a lourde presidente com a palavra o deputado Dalmo Ribeiro muito obrigado vossa excelência eu também gostaria de ratificar as palavras do deputado Mernardo Mucida dizer a vossa excelência que pudemos ouvir todas as colocações que realmente nos chamam a reflexão muito forte dos deputados dos empresários dos representantes todos que aqui vieram e dizer que a gente poderia adotar também como a ordem do dia esta pauta aqui na nossa comissão fazer gestões procurar soluções importantes como nosso representante da Secretaria da Cultura através do secretário Leônidas que eu quero agradecer muito sabendo do seu esforço do trabalho incansável que tem feito mas eu acho que nós temos que fazer uma força tarefa podemos ouvir colocações importantes mesmo temos que estabelecer aí junto ao governo um posicionamento o que que pode o que não pode o que que vai ser liberado não vai sabemos que estamos vivendo essa onda aí vermelha já tivemos a roxa mas eu acho que o setor é realmente insustentável uma posição que está vivendo então queria nesse particular buscar o encaminhamento buscar uma solução nesse assunto e dizer que a nossa assembleia a nossa comissão vai adotar com certeza essa questão da ordem do dia vamos buscar recursos para que a gente possa também solucionar questões importantes para todo o setor então quero também registrar a presença do nosso presidente deputado João Magalhães preocupado também com essa situação e tenho certeza que todos os deputados independente do deputado Tadeu nosso secretário que fez realmente uma bela uma bela fala profunda fala eu acho que nós temos que nos unir a assembleia legislativa não pode nesse momento se curvar já trabalhamos muito no recomeço a Minas só que agora temos essa pauta buscar soluções definitivas fazer com que os comércios as empresas os teatros os eventos possam ser realizados Bernardo fez uma colocação importante festas religiosas praticamente nós estamos aí sem saber como fazer as próprias paróquias preocupadas se pode ou não pode então nós temos que ter realmente uma uma dimensão por parte do governo por parte inclusive das questões sanitárias de Minas Consciente eu acho que nós precisamos fazer nesse sentido então aqui terá com certeza após a leitura desses requerimentos e particularmente quero renovar também o nosso compromisso junto ao BDMG através do nosso presidente que eu tenho certeza tudo também dará prioridade para todos nesse momento tão importante para todos muito obrigado agradecendo a presença obrigado deputado Dalmo deputado Dalmo que é vice-presidente eu brinco que aqui nessa casa nessa comissão nós temos dois presidentes deputado Dalmo é uma sumidade uma referência para todos nós engrandece muito essa comissão passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos nós faremos a leitura de todos os requerimentos e a aprovação a votação ao final da leitura de todos os requerimentos para poder darmos celeridade a nossa audiência excelentíssimo senhor presidente da comissão de desenvolvimento econômico os deputados que esse subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso 3 alineado o regimento interno seja encaminhado a governadoria do estado pedido de providências para que as parcelas dos recursos advindos do acordo com a empresa vale seja destinada para apoio aos setores de turismo hospitalidade cultura de eventos cultura e de eventos que foram os mais afetados pela pandemia da covid-19 sala das comissões 7 de junho de 2021 deputado tiago cota dalman ribeiro bernardo e professor irineu todos os requerimentos são de autoria de todos os membros dessa comissão excelentíssimo senhor presidente da comissão de desenvolvimento econômico os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103 parágrafo 3º alineado regimento interno seja encaminhada a secretaria do estado da fazenda pedido de providências para que elabore um estudo referente a plano com vistas a isentar os mesmos de impostos estaduais as empresas do setor de eventos optantes ou não pelo simples nacional após a autorização para retomada das suas atividades sala das comissões 7 de junho de 2021 excelentíssimo senhor presidente da comissão de desenvolvimento econômico os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103 parágrafo 3º alineado regimento interno seja encaminhada a secretaria de estado da fazenda pedido de providências para que isente durante 5 anos a taxa de segurança pública taxa de cadastro e registro anual de corpo de bombeiros e taxa para análise e vistoria para projetos de natureza temporária e permanente as empresas e empreendedores do setor de turismo hospitalidade cultura e eventos considerando a difícil situação econômica desses segmentos produtivos requer ainda e pelo mesmo motivo anistia de eventuais débitos dessas taxas para os mesmos setores referentes aos anos de 2020 e 2021 sala de comissões 7 de junho de 2021 excelentíssimo senhor presidente da comissão do desenvolvimento econômico os deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso 3 alineado do regimento interno seja encaminhada a agência nacional de águas a ANA pedido de providências para que a gestão de reservatórios de furna e de peixoto preserve os usos múltiplos das águas respeitando o uso dos lagos para turismo náutico com vistas ao atendimento das cotas mínimas estabelecidas pela emenda da constituição 106 de 4 de dezembro de 2020 sala de comissões 7 de junho de 2021 excelentíssimo senhor presidente da comissão dos números econômicos os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso 3º alineado o regimento interno seja encaminhado ao operador nacional do sistema elétrico no Rio de Janeiro pedido de providências para a operação das usinas de furnas e mascarenhas de morais e que preserve o nível de seus respectivos reservatórios com vistas ao atendimento ao disposto na emenda à constituição 106 de 4 de dezembro de 2020 e a não acentuar o prejuízo do desenvolvimento do turismo náutico na região sala de comissões sede de junho de 2020 para encaminhar presidente um minuto só para encaminhamento deputado Dalmo Ribeiro quero agradecer a senatura dos vossos excelentes comigo esse requerimento estamos vivendo uma situação seríssima quanto ao turismo turismo náutico que é o caso de Lago de Furnas há poucos dias nós fizemos várias gestões junto para presidente Cristiane da Ana várias questões nós fizemos buscando uma solução quanto ao reservatório de Furnas nós sabemos hoje que milhares e milhares de pessoas dependem hoje mesmo do Lago de Furnas do turismo particularmente do turismo náutico porque realmente hoje nós temos que buscar uma solução junto com a Ana vários pronunciamentos já foram feitos pelos nossos senadores pelos nossos parlamentares na esfera federal e há poucos dias o próprio governador esteve no Lago de Furnas também bastante preocupado então esse requerimento vem reforçar mesmo a preocupação de Minas com o Lago de Furnas com o Mar de Minas estamos perdendo aí hotéis restaurantes pousadas pessoas que realmente não tem nem o prazer mais de estar no Lago de Furnas eu acho que com esse requerimento também poderá demonstrar a preocupação uma vez que estamos fazendo a empregabilidade do turismo do sistema gastronômico é isso que a gente tem que fazer então quero contar com a votação de vossas excelências também essa participação também dessa audiência muito obrigado obrigado deputado Dalmo excelentíssimo senhor presidente da comissão do desenvolvimento econômico os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso terceiro alineado ao regimento interno seja encaminhada a secretária de estado da fazenda pedido de providências para que promova anistia fiscal da taxa de incêndio retroativa ao ano de 2019 para empresas e empreendedores do setor de turismo hospitalidade cultura e eventos sala das comissões sede de junho de 2021 excelentíssimo senhor presidente da comissão de desenvolvimento econômico os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso terceiro alineado ao regimento interno seja encaminhada a secretária de estado de cultura e turismo pedido de providências para assessorarem as empresas e empreendedores dos setores dos setores dos setores de turismo hospitalidade cultura e eventos para elaboração de pedidos de financiamento dentro das linhas de crédito oferecidas pelo banco do desenvolvimento de minas gerais bdmg sala de comissões sede de junho de 2021 excelentíssimo senhor presidente da comissão de desenvolvimento econômico os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso terceiro alineado ao regimento interno seja encaminhada ao banco de desenvolvimento de minas gerais bdmg pedido de providências para disponibilização de crédito dentro das linhas do bdmg solidário empreendedoras de minas e bdmg pronamp específico para o setor de turismo hospitalidade cultura e eventos sala de comissões sede de junho de 2021 excelentíssimo senhor presidente da comissão de desenvolvimento econômico os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso terceiro alineado ao regimento interno seja encaminhada a companhia de desenvolvimento de minas gerais a codem de pedido de providências para que sejam isentadas temporariamente as taxas de utilização dos centros de convenção geridas pela empresa para empresas empreendedores dos setores turísticos hospitalidade cultura e eventos sala de comissões em sede de junho de 2021 excelentíssimo senhor presidente da comissão de desenvolvimento econômico os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso terceiro alineado ao regimento interno seja encaminhada a secretaria de estado de cultura e turismo e a fundação clove salgado pedido de providências para isentar temporariamente da taxa de utilização dos espaços geridos por aquela fundação por empresas empreendedores do setor de turismo hospitalidade cultura e eventos sala de comissões 7 de junho de 2021 portanto foram lidos todos os requerimentos agora passaremos para a votação dos requerimentos como vota o deputado Bernardo Mucida eu voto sim presidente como vota o deputado Dalmo Ribeiro voto sim senhor presidente como voto deputado Irineu professor Irineu tem que abrir professor Irineu abrir o áudio tá aberto tá ouvindo presidente ouvindo voto sim parabéns pela audiência obrigado professor Irineu deputado Tiago Cota também vota sim portanto aprovados os requerimentos frutos desta audiência pública antes de encerrar a audiência passarei a palavra ao meu amigo deputado Douglas Mello senhor presidente primeiro parabenizar pela audiência pública viu pela sua condição meu amigo é importantíssima para este momento e o que eu quero aqui é ratificar para os nossos colegas para que nós mantenhamos essa união em prol do setor de eventos muito bem lembrado pelo deputado Lucida nós estamos falando desde cerimoniais a barraquinhas nós estamos falando de grandes eventos que movimentam a economia desse nosso estado de Minas Gerais e eu peço essa união da casa para que nós continuemos atentos é que logo que haja o retorno destes eventos o governo do estado ele tem a possibilidade de ajudar muito esses setores inclusive até com a ajuda da polícia militar em muitos deles nós sabemos que quando a polícia militar está presente no evento o que se gasta em números com segurança se torna menor justamente pelo apoio que a polícia dá a nossa intenção é claro é sempre fomentar a economia é ajudar para que mais contratações aconteçam mas também nós temos que ser realistas quando esses eventos retornarem esses produtores vão agir muito mais no risco do que simplesmente visando qualquer lucro então o apoio da polícia militar vai ser fundamental o apoio do corpo de bombeiros desburocratizar para que estes setores eles possam realmente ter tranquilidade para a realização e no mais senhor presidente é deixar aqui o nosso compromisso de apoiar o setor parabenizar os colegas pelas proposições mas acredito que outras vão surgir ao longo desses próximos meses e se Deus quiser a vacina chegando ao nosso povo brasileiro e principalmente aqui ao nosso povo mineiro que os nossos eventos possam retornar o quanto antes e enquanto isso que o governo do estado ele possa amparar este setor de evento que em minha opinião até agora tem sido mais prejudicado não só porque parou primeiro mas porque também até então não existe uma linha de crédito sequer para que esse pessoal possa ter o seu ganha-pão em casa é isso senhor presidente um abraço ao senhor a todos os colegas parabéns meu amigo pela condução e dos trabalhos obrigado Douglas Melo importante dizer também que nós daremos ampla publicidade as respostas de todos esses requerimentos que serão enviadas para os órgãos competentes do mesmo e encaminharemos cópia para todos os presentes nesta audiência essa reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia de Minas e os requerimentos delas oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramentos selecionando-se a comissão o dia e a hora do evento a presidência indaga aos convidados se desejam fazer uso da palavra para suas considerações finais uma palavra para as considerações finais doutor Bernardo Silviano Brandão Viana secretário adjunto de cultura e turismo obrigado presidente sem me delongar eu gostaria de parabenizar essa comissão por trazer esse tema tão relevante para discussão aqui na assembleia acho sim que é com o esforço conjunto do executivo junto com o legislativo e com o setor que a gente vai enfrentar essas situações que foram aqui debatidas a secretaria de cultura e turismo está à disposição de todos os senhores deputados deputadas e continua à disposição é claro de todo o setor para encontrar soluções possíveis e cabíveis que atendam ao setor de turismo cultura e eventos não enfrentamento dessa pandemia parabéns pela condução dos trabalhos presidente e dão uma boa tarde a todos por favor senhor presidente com a palavra Leonardo Ziller diretor da Abrap para suas considerações finais eu queria agradecer mais uma vez queria reiterar o pedido para que a gente desse continuidade nisso que vocês não assim como a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e o Governo do Estado não abandonem o nosso setor eu queria pedir um pouco mais ao subsecretário Bernardo um pouco mais de celeridade em relação à atualização dos protocolos do Minas Consciente por exemplo não faz sentido hoje em dia o programa Minas Consciente não ter uma área para vacinados dentro da própria fase vermelha afinal de contas a gente acredita na vacina e que vocês também tentassem colocar em prática um evento teste para que a gente pudesse a gente já conversou com o prefeito de Nova Lima o João Marcelo ele já se dispôs a sediar esse evento teste eu acho que é uma realidade hoje em dia que todos nós vamos conviver com esse vírus ainda durante muito tempo e que a gente está precisando de vontade política para olhar para o nosso setor tá por favor não nos abandonem Leonardo obrigado pelas palavras eu gostaria de ressaltar de forma muito breve nas minhas considerações finais que esta comissão é a casa de vocês nós continuaremos lutando para melhorias do setor nós entendemos que é possível tratarmos como prioridade né Bernardo Douglas disse muito bem como prioridade número um a saúde pública em nosso país em especial em nosso estado mas eu acho que como prioridade número um ao lado dela como um casamento também o desenvolvimento econômico do nosso estado porque sem ele nós teremos maiores dificuldades também na área da saúde para a nossa Minas Gerais portanto eu acho que essa comissão tem um papel importante como mola prepulsora de desenvolvimento de atrair discussões que possam trazer maiores vantagens e maiores benefícios do estado no que se diz respeito sobretudo a esse evento que nós estamos a esse segmento que nós estamos tratando nessa audiência pública fica aqui o nosso compromisso de buscarmos também junto do deputado Dalmo do deputado Bernardo do deputado Irineu uma audiência ou uma visita com o setor no BDMG para que a gente possa não somente levarmos os requerimentos para o conhecimento do estado mas também fazemos essa visita o mais breve possível e buscarmos no diálogo e o mineiro sabe fazer isso como ninguém no diálogo buscarmos mais celeridade alternativa também no que diz respeito às linhas de crédito que eu acho que é um tema muito pertinente incitado por todos portanto cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos parabéns para a próxima reunião do grupo portanto e aí e aí Obrigado.